Em declaro aberta a presente reunião ordinária de audiência pública, atendendo a requerimento de minha autoria, subscrito pelos deputados Isalci e Estepan Nessessian, aprovado no dia 20 de março de 2013, destinado a debater os critérios das redações do Enem de 2012. Em virtude da importância dessa audiência pública, informo que ela será interativa e será transmitida pelo portal Indemocracia da Câmara dos Deputados. Permitindo a interação com o público, as perguntas poderão ser dirigidas aos expositores pelo portal www.indemocracia.câmara.leg.br e serão encaminhadas à mesa por meio de nossa secretaria. Então vamos começar aqui a composição da mesa. Eu queria convidar inicialmente o professor Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP. Gostaria de convidar também a professora Gisele Gama Andrade, diretora-presidente da Abacuar. Convidar o professor Cláudio César Henriquez, do Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. O professor José Francisco Soares, professor da pós-graduação em educação da UFMG, especialista em sistemas de avaliação. Professora Onesinda Ribeiro, do Departamento de Linguística da UMB. E o professor Asimar Munhoz, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Bem, antes de passar a palavra aos convidados, eu esclareço que a reunião está sendo gravada para a posterior transcrição, e por isso solicito que fale ao microfone, declinando o nome. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Cada expositor terá o prazo de 10 minutos, em face da quantidade de expositores. Desde já eu gostaria de ver se é possível a gente negociar para que essa audiência pública se estenda até as 13 horas. Muitos precisam pegar avião antes de se deslocar de Brasília. E cada expositor terá o prazo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos, podendo ser aparteado durante a prorrogação. Somente após os participantes terminarem suas exposições, é que passaremos aos debates com os senhores deputados. Os autores do requerimento da audiência pública terão 10 minutos para fazer sua intervenção. Os demais deputados inscritos terão tempo de, no máximo, 3 minutos. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos. Para responder a cada interpelação, os expositores terão o mesmo tempo. Então, esclarecidas aqui as regras do funcionamento da nossa audiência pública, eu gostaria de passar inicialmente a palavra ao professor Elúcio Paulo Costa, presidente do INEP. Bom dia a todas e a todos. Eu queria saudar o deputado Raul Henrique. Obrigado. Eu queria saudar o deputado Raul Henrique, o deputado Stéfano Sessian, o deputado Zalci. Agradecer-vos por esse requerimento e eu quero publicamente agradecer a essa casa, que tem ajudado muito o Ministério da Educação. Isso falo como ex-reitor de uma instituição federal, como ex-secretário de Educação Superior, agora presidente do INEP. Várias discussões nessa casa têm nos permitido avançar muito. Obrigado por mais essa oportunidade. Quero saudar aqui os professores especialistas que fazem conosco parte dessa mesa. E eu gostaria, deputado Raul Henrique, Stéfano e Zalci, primeiro qualificar a discussão, agradecer-vos, porque isso nos ajudou muito. Acho que vocês acompanharam ontem. Nós fizemos o avanço e lançamos o edital do Enem 2013. Veja bem, qual a discussão que nós estamos fazendo aqui que é extremamente importante. Primeiro, eu quero deixar claro que desde sua primeira edição, quando passou a ser seleção, o Enem valoriza muito aquilo que se chama norma culta ou norma padrão. Isso está bem definido na sua competência primeira. Isso está muito claro. O Enem, a redação do Enem, ela é avaliada em cinco competências, e essas competências são pontuadas de 0 a 200, e aí dá o total de até mil pontos. Isso está muito claro. Quando nós assumimos, juntamente com o ministro Mercadante, o Inep, nós tínhamos que a discrepância, como é que era feita a correção do Enem? Eram dois avaliadores, e eu quero dizer que nós temos em torno de 70% são doutores, mestres ou especialistas. Os que são graduados são professores que têm muita experiência em avaliação de textos, em exames de seleção, em sua grande maioria são profissionais ligados às instituições públicas de ensino superior. Temos também outras instituições privadas de qualidade, enfim. Esse pessoal é extremamente qualificado. Nós estamos criando no país, isso é bom, as universidades já tinham individualmente. Agora nós temos, eu poderia dizer, quase que uma equipe de corretores de Estado, ou seja, o Brasil tem corretores que estão unificando o seu processo de treinamento. Isso é coordenado pela UNB, pelo SESP, que todos nós conhecemos a competência desses órgãos. Então, é um critério puramente acadêmico. Quando nós assumimos, havia os dois corretores, nós tínhamos o seguinte, a redação era corrigida por dois corretores independentes, ou seja, um não sabe a nota do outro, e era tolerada uma discrepância de 300 pontos. Ou seja, sendo claro, se um deu mil pontos, o outro deu 700, a redação seria a média dos dois. Se um deu 900, o outro deu 600, a redação seria a média dos dois. Logo que nós assumimos, nós dialogamos com os especialistas, vários aqui, aliás, o professor Francisco Soares participou conosco disso, e nós verificamos sempre discutindo tecnicamente com os especialistas. Nós verificamos que era preciso reduzir a discrepância, reduzimos para 20%, 200 pontos. E, além disso, fizemos uma outra coisa que mostra a preocupação pedagógica com a correção de textos, que foi colocar discrepância por competência. Ou seja, mesmo se eu tivesse as notas que fossem próximas, mas se eu tivesse competências discrepantes, ela ia para um terceiro corretor e depois para a banca. Nós criamos o terceiro corretor e a banca. A banca são três especialistas. Isso foi um grande avanço que nós já fizemos no ano passado. Esse ano, nós aprimoramos ainda mais. Nós vamos ter agora no Enem 2013, a primeira discrepância, agora é 100 pontos. 100 pontos. Muito bem. Também o ano passado foi a primeira vez que nós tivemos, por um diálogo que fizemos com a sociedade, com o Ministério Público, até transitado em julgado também, foi um acordo, foi um acordo transitado em julgado, nós demos vistas pedagógicas à redação. E nós ofertamos para o Brasil inteiro, é o único exame em larga escala no Brasil e no mundo, que oferece vistas pedagógicas para todos os seus participantes. Foram 4 milhões e 100 mil redações, disponibilizadas para todo o estudante. E vocês sabem, e é natural, e é bom que seja assim, isso é bom para nós também, o estudante pega essa redação, leva para o seu professor, leva para o outro, avalia. Dessas 4 milhões e 100 mil redações, a imprecia destacou e muito bem, nos ajudou no debate, 6 redações. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1%. É disso que nós estamos falando. Mas é extremamente importante, porque em educação não importa o percentual, nós temos que trabalhar e atuar em ensino de fato. Mas eu queria discutir também um pouco essas redações, porque eu sei que vocês aqui fizeram e leram as redações, mas muita gente não leu a redação nem o edital. As 4 redações que tiveram nota mil. Se vocês lerem as redações, são as redações de 27 a 30 linhas. As estudantes, na verdade foram 4 estudantes, mostraram o domínio da norma curta, da norma padrão, uma de somente um erro, não razoável. Mas quando você olha o resto, ela mostra um completo domínio da norma padrão, cometeu esse erro. Então o debate que nós temos aqui, e esse é um bom debate, é o seguinte, um estudante que mostra o domínio da norma curta, que faz ou da norma padrão, e que faz um bom texto, tem uma boa concatenação das suas ideias, consegue de fato atender as competências, se teve um erro que não se repete, portanto mostra que ela tem domínio, um estudante de 16, 17 anos, sob pressão, com tempo para fazer a prova, essa redação merece nota mil ou não? Esse foi o debate, eu acho que esse é o debate. Deslocar esse debate para qualquer outro não é bom para o Brasil. Porque foi isso que aconteceu, e por isso que eu reitero, e com certeza vocês fizeram, quem viu as redações viu isso. Essas foram 4. Se vocês observarem as 4, uma delas que teve erros um pouco maiores do que essas, que essas 3 outras, que foram praticamente erros únicos, tem uma que a menina ao invés de colocar ponto final, ela coloca vírgula, para encerrar uma frase, mas começa a coletar mais, mas o resto da pontuação é perfeito. Teve uma outra que foi, houve tanta discordância que ela foi para a banca. Essas realmente tinham erros a mais. O que que previu o edital anterior? O edital dizia o seguinte, olha, desvios escassos são aceitos. O que que nós fizemos esse ano? Nós modificamos isso. Nós modificamos, porque achamos que o debate era interessante. Então nós colocamos, e isso também é acertado com os especialistas, porque evidentemente nós temos que ter esse respeito com os especialistas, ouvindo diferentes correntes, porque eu tenho correntes no Brasil, eu respeito muito e ouvi vários especialistas que dizem, não, redação, nota mil, nota mil, não pode ter errado um. Esse é um debate técnico. Outros dizem, não, pela situação que está, se ele mostrou domínio, analisou o todo, e não é, ah, tem que olhar o todo, não é isso. É porque não tem repetibilidade, mostra que ele tem o domínio da norma culta ou norma padrão, você pode ir levando em consideração esse aspecto da nota mil. São duas correntes legítimas, científicas, pessoas altamente respeitadas, que publicam aí em periódicos nacionais e internacionais. E nós ouvimos essas pessoas. Então são essas duas correntes. Mas nós modificamos, porque achamos que o debate foi válido. Nós colocamos, então, no edital desse ano, está muito claro que tem que ter excelente domínio e erro só será admitido em caráter excepcional e justificado. Ou seja, o corretor e o supervisor vão ter que dizer, olha, são dois, reitero, são dois. Eles vão fazer, a redação só tem mil se os dois primeiros darem mil. Não tem outra chance. Os dois vão dar mil. Teve algum erro, ele vai justificar. Olha, apesar disso, o outro vai fazer, o supervisor vai analisar. É isso. E aí, então, nós vamos ter análise. Aliás, a grande maioria dos vestibulares do Brasil tem isso. Quem viu uma reportagem que saiu em um dos órgãos de imprensa, mostrava que assim se faz da Proveste, assim se faz o Rio Grande do Sul e outras grandes instituições. É uma corrente. Mas a discussão foi bem aceita, nós aprimoramos, não temos compromisso com o erro. O nosso objetivo é cada vez mais avançar esse sistema que nós entendemos ser fundamental para o país. Fundamental para o país. Hoje, o estudante de qualquer parte do Brasil que faz o Enem, porque nós invertemos uma lógica que existia antes, esse estudante, ele tem à sua disposição 101 universidades, 3.700 cursos, 130 mil vagas. Não importa a sua classe social, não importa o local do país que ele está, que muitas vezes ele não tinha sequer acesso à universidade da sua capital. Esse estudante, por esse instrumento que se chama Enem, ele pode fazer isso. Então, nós temos que cada vez mais fortalecer, através do diálogo, esse instrumento. Outra coisa, duas redações. E essa exceção mostrou que a regra e a correção funcionou. Veja bem, um participante, porque ele não era estudante, que aparentemente ele não tinha compromisso com o exame, evidentemente, se ele não faria isso, se ele estivesse buscando uma vaga, ou se ele estivesse concorrendo a algo, ele não faria isso. Ele escreve em torno de 26 linhas, 28 linhas, em 4 linhas ele faz a inserção de uma receita. Mas quem leu a redação, é preciso ler a redação, porque ficou parecendo que ele escreveu uma receita da redação. Ele escreve 26, 27 linhas, em 4 ele faz uma inserção indevida. Ora, quem leu o edital também, e o treinamento que é dado aos corretores, nesse caso ele não pode ter fuga ao tema. Ele tem que ser valorizado pelo que ele escreveu, e aquele texto é penalizado. Esse estudante tirou nota 5, 5.4, ou 5.4. Em 1.000, é uma nota baixa. Dois corretores deram essa nota, muito bem, ele teve a nota. O outro escreveu o hino de um time de futebol, o hino do Palmeiras. Também ele começa escrevendo sobre o tema, propõe uma inserção, e escreve algumas linhas sobre o time. Outros dois corretores diferentes deram também nota 5. O sistema funcionou, de acordo com o edital, você tem que seguir regras. O sistema tem que seguir o que está previsto. Então, nesse caso, eles não podiam ter fuga ao tema. Eu teria que estar aqui explicando para vocês, e teria com certeza feito isso com tranquilidade, como ministro do mercado, como os responsáveis, se um tivesse dado 300, eu estou dizendo, espera aí, mas que coerência é? Se uma redação teve 300, não, as duas tiveram a mesma faixa, o sistema funcionou. Agora, nós entendemos que a discussão estava correta. E aí, nós não estávamos satisfeitos com o processo. E vocês nos alertaram para isso. Essa casa, a imprensa, várias pessoas queriam... Está certo, e eu reitero, nós não temos nenhum problema em reconhecermos. Temos que aprimorar isso aqui, foi o que fizemos. Agora está claro no edital. Por isso que eu peço às pessoas que leiam o edital, que até nos ajudem. No edital agora está claro. Qualquer inserção desconectada com o tema, que é inserida deliberadamente, é zero. Nós não tínhamos isso, e admitimos, é verdade. Nós deveríamos ter. Agora, o que eu quero deixar claro, que todas as redações foram corrigidas, foram lidas, em critérios que nós estamos buscando cada vez mais padronizar. O treinamento desse, nós não tínhamos o treinamento como tivemos no ano passado. No ano passado, nós tivemos 100 horas de treinamento para todos eles. E só no processo de treinamento, deputado Raul Henrique, mais de 300 foram excluídos, porque eles não atenderam o que nós pedíamos de qualidade. Durante o processo de correção, Stefan, nós tiramos mais 300. No total foram mais de 700 que foram retirados do processo, porque tinham critérios. Esse ano, agora, o alicerce disso tudo, gente, e por isso eu peço até o apoio, o Chico tem nos ajudado muito, desculpe chamar de Chico, o nosso professor Francisco Soares, ele é de uma comissão especialista, o nosso CNE, e vários aqui da mesa têm nos ajudado, eu leio os textos, acompanho. Nós precisamos aprimorar mais. O que nós precisamos fazer cada vez mais? É treinamento. Essa é a grande essência. Eu estou convicto, porque, cara, a gente fala da dimensão do exame. É verdade. Nós estamos falando, nós corrigimos 10 milhões de redações, porque, na verdade, cada uma é corrigida duas vezes, são dois corretores. Agora, os corretores estão cada vez mais treinados, mais capacitados, mais compromissados, e nós estamos criando essa homogeneidade. Agora, isso se faz com o treinamento. Nós inserimos, além do maior tempo, novos módulos de presencial e também à distância. E é isso. E nós estamos criando para o Brasil um corpo de professores treinados. Eu vou explicar para vocês, e outras coisas que alguns aqui sabem como funcionam, eu vou falar para vocês. Quando nós assumimos e começamos a discussão, cada corretor recebia um envelope com 100 redações. Então, é assim, o corretor recebe um envelope com 100, o outro que ele não sabe quem é, recebe as 100 redações. Então, você tem notas. E aí, eu vou fazer justiça aqui, peço permissão para o Francisco, foi uma sugestão dele. O professor Francisco disse o seguinte, olha, primeiro 100 e nós precisamos diminuir, diminuímos para 50. Mas ele deu uma outra sugestão, que é mérito dele estar lá hoje no sistema, que eu achei fantástica, porque o que acontecia? Nós pegávamos esse envelope, e muitas vezes esse envelope, o pessoal do CSP-RB está aqui, pode me ajudar nisso, ele era feito pela ordem de chegada. Então, muitas vezes, um corretor poderia receber somente redações de uma mesma escola. Então, veja, se esse corretor recebe somente de uma mesma escola, ele pode ficar quase que viciado em um certo tipo de correção. E foi sugestão do professor Francisco, o especialista disse, olha, por que a gente não faz isso por IDH, escola pública e privada, e hoje nós temos essa inteligência no sistema? Ele não sabe disso, mas o corretor recebe 50 redações, que são redações de escolas públicas, escola privada e de água, isso aprimora o sistema. Então, ele vai ficando, ele não fica só com o tipo de redação de um colégio X ou Y. Mais ainda, dentro dos nossos 33 itens de verificação, ele recebe, e ele não sabe qual é, todos recebem, do pacote 50, uma redação chamada ouro. O que é essa redação ouro? Essa redação é uma redação que se sabe a nota. Que uma banca de especialistas, várias pessoas discutiram aquela redação, analisaram aquela redação, e ele recebe. Então, veja, se eu tenho uma redação e o supervisor está observando, que eu sei que a nota dela é 800, e ele deu 300, evidentemente, ele é alertado. E aí é excluído, se prevalece. Então, olha, o que eu quero garantir, todas as redações foram lidas. Quem não tinha compromisso com o exame da parte dos corretores, que é uma pequena minoria, ou quem não deu aquilo que nós gostaríamos, foi retirado do sistema. Esse ano nós ainda ampliamos a exigência, né, para esse 2013, porque nós temos uma correlação que nós analisamos, com esses 33 itens, eu tenho... Quando o corretor recebe 50, observe que vai ser comparado com outros 49, né, porque ele tem um pacote de outros, estão recebendo. Então, você tem uma correlação dele com outros, e isso vai variando. Você fica sabendo, se ele tem uma baixíssima correlação com todos, tem que sair. Se ele tem repetição de notas, ele tem que sair. Tem uma série de coisas que são observadas. Então, quando se faz isso, nós temos uma... Você pode dar uma graduação de notas para esse corretor. Nós estávamos excluindo ano passado com 5. Esse ano nós passamos para 7. Então, olha, eu tenho uma grande convicção que nós estamos avançando muito. Temos muito ainda que fazer, é um processo. Nós tivemos aqui, o ano passado, um grande diálogo com o College Board, que faz o SAT norte-americano. Conversamos longamente, que eles têm 100 anos de experiência nesse exame que nós fazemos. Eles ficaram impressionados com os avanços nossos. Agora, não quero aqui dizer que nós não temos muito o que avançar, temos muito o que fazer. Mas vocês podem ter certeza do nosso compromisso com esse país, com a educação, compromisso de Estado, como vocês têm aqui. A única coisa que me preocupa é quando isso é deslocado desse campo técnico, para outros campos que não são, que na realidade não é bom para o Brasil ter esse deslocamento. Então, agradeço muito essa casa. Agradeço a vocês, aos especialistas que aqui estão, à sociedade. E deixamos o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, o Ministério da Educação, à disposição de vocês, para o aprimoramento. Nós queremos essa contribuição da sociedade para nós avançarmos ainda mais. Muito obrigado. Bom, minha objetividade aqui é o encaminhamento da nossa audiência. Eu vou passar a palavra imediatamente ao professor Claudio César Henriquez, da UERJ. Me parece que vai ter que se deslocar, mas... Claudio César Henriquez, tem que se deslocar mais. Eu vou acimar, então, a palavra é ao professor César Henriquez. Bom dia. Bom, agradeço a oportunidade e pela interlocução qualificada que faço nesse momento. Especialmente na condição de um professor de uma universidade que, inclusive, forma professores, vai estar em pesquisa, análise e avaliação. Essa oportunidade irreversa de importância adicional pelo lugar que o Enem ocupa, né? E, especialmente, pelas sinalizações que o Enem pode produzir para um conjunto de outras avaliações desse país. Bom, evidentemente que nós temos e precisamos preservar uma série de condições, que nós precisamos chamar de técnicas, nesse processo de avaliação em grande escala. Contudo, é incontornável o debate, a discussão sobre o que significa o Enem. Porque o Enem, ele é mais do que uma prova. Repito, é importante discutir as questões técnicas, vou mencioná-las. Mas o Enem, hoje, ele se transforma, ou ele condensa, melhor dizendo, na política educacional. Ele sinaliza uma série de coisas e você sabe que há um conjunto de outros debates que estão subjacentes ao Enem. Vou citar um deles, por exemplo, que foi ventilado, que é a possibilidade de o Enem substituir o Saeb. O outro debate que existe é o lugar que o Enem ocupa, como exame de certificação de competências da educação de jovens e adultos. Contudo, a grande questão política é a seguinte, hoje o Enem, é possível dizer, configura-se no vestibular nacional. Foi uma decisão política do Ministério da Educação, que tudo indica não vai ser revertida. Outras alternativas poderiam ter acontecido. Eu, pessoalmente, sou favorável a uma prova nacional, mas não necessariamente a existência de uma prova nacional, deveria levar à existência do Enem, tal como ele é hoje, como vestibular nacional, mas essa decisão, que no curto prazo, tudo indica, não será revertida. Então, a questão de fim é a seguinte, Quando nós mencionamos nas universidades públicas e os seus cursos, como distribuir esse bem público com justiça? Essa é a questão. Ou, se vocês preferem, eu colocaria a questão, o Enem democratiza o acesso à educação superior? A minha resposta é não. Não há indícios de que a distribuição das vagas, especialmente as vagas mais disputadas, estejam sendo distribuídas com justiça social. Mesmo que nós venhamos a saudar, como faço, as cotas para as escolas públicas. Tímidas, porque nós temos hoje 88% das matrículas do ensino médio em escolas públicas. Mais de 40% dessas vagas são ocupadas por alunos que estudam à noite. E como fazer com que esses alunos tenham, de fato, possibilidade de acesso a esses cursos? Evidentemente que o Enem, como muitas outras provas e vestibulares, realiza uma medição de algumas competências, habilidades, conhecimentos, chamemos como quisermos. O que nós sabemos é que, se é verdade que essas competências são atributos dos indivíduos, mas duas questões daí decorrem. Uma delas é a discussão do prognóstico, porque essa lógica, que parece que é a única, especialmente para quem está hoje participando desse debate, pressupõe que há uma correlação elevadíssima entre essa nota, esse resultado, e o transcurso a posterior na universidade. Da ideia de prognóstico. O segundo elemento é que haveria um mérito, um merecimento, uma premiação para esse bem público a ser distribuído, um bem escasso. Como distribuímos? Para quem tem esse melhor desempenho. Como se esse desempenho fosse fruto de um esforço pessoal. Aí está o problema. Não é. Completamente. As condições sociais dos indivíduos, das suas famílias, onde estudam, pesam enormemente, enormemente, na aquisição dessas competências, habilidades e conhecimentos. Isso nós não podemos ignorar. Porém, socialmente, como que se ignora? Ainda que, repito, a sinalização das cotas para escolas públicas incida, eu tenho saudado essa iniciativa. Mas ela é tímida. Como fazê-lo? As cotas raciais, ou mesmo as cotas, elas trabalham nos grandes grupos. Mas o problema é como garantir que, por exemplo, um determinado aluno, negro, indígena, amarelo, de escola pública, ele inciso, apresuradamente, tenha sido prejudicado e seja merecedor. Então, esse debate, sem querer desviar, inclusive, da questão que foi colocada, por meu convite, eu não posso perder a oportunidade de assinalá-lo. Porque, senão, nós poderíamos sofisticar. Eu considero muito interessante as medidas que o Inete está anunciando. mas elas não incidem nessa discussão de como realizar uma distribuição de um bem público com justiça. Essa que é a questão. É claro que eu não vou poder desenvolver, mas, como muitos de vocês sabem, eu sou defensor do sorteio qualificado para ingresso à universidade. É a que eu acho que é a proposta mais democrática. E, sendo qualificado, ela garante determinadas condições para o sucesso na universidade. portanto, tem o caráter de prognóstico. Mas, de toda maneira, eu quero, então, feitas essas considerações, que não vou aqui desenvolver-las, mas já deixei, creio que em grandes linhas assinaladas, quero, então, entrar no debate mais específico a rigor para o que foi chamado. Bom, eu quero dizer que nós, por exemplo, pudemos ler na Folha de São Paulo, editorial, chamado A Maior Fraude, no dia 23 de março de 2013, pelas razões que o Luiz Cláudio expôs, isso que não confere com a realidade. Não houve fraude. Existiram precisões, como, aliás, sempre existirão. Não há processo de medida que não tenha erro. Qualquer medida. Ela tem erro. por mais ajustes que se possam fazer, os erros vão existir. Evidentemente, nós podemos chegar a um grau ótimo de erro. E a chastralização do INEP é nesse sentido. E aqui, então, é preciso esclarecer alguns elementos. Inclusive, eu acho que o INEP poderia, no próximo ditado, corrigir, quando trabalha com parte objetiva, parte subjetiva. Bom, subjetividade na avaliação sempre vai existir. O problema é que essa subjetividade, ela pode favorecer a injustiça e uma série de outras situações indesejáveis. Então, o que nós buscamos é objetividade. Então, o que tem um item numa prova objetiva? É aquele item, uma tarefa, o item, o termo que nós usamos para as tarefas avaliativas, sobre as quais, ou sobre os quais, os itens das tarefas, há o maior consenso sobre qual é a resposta correta. É nesse sentido que ele deixa de ser subjetivo. Evidentemente, que os itens de múltipla escolha, eles são mais facilmente passíveis de serem considerados os itens objetivos. Porque é mais fácil, eu não disse fácil, disse que é mais fácil, até por técnicas e estatísticas, nós configurarmos qual é a resposta certa. Portanto, nós conseguimos uma maior objetividade. Os itens de resposta construída, quais sejam, aqueles em que o respondente tem que escrever uma resposta e não recebe nenhuma alternativa, ou alternativas de resposta, esses apresentam desafios maiores para que nós encontremos uma resposta que possa ser considerada mais objetivamente correta. E aí, então, o que nós fazemos diante disso? Desenvolvemos um conjunto de medidas, como as anunciadas aqui, para tentar estabelecer esse tipo de patamar. Embora, quero lembrar que, a rigor, o fato de eu ter dois ou até três corretores que coincidam, isso não elimina a possibilidade de que os três estejam enviesados. até uma discussão de qual seria um número ótimo. Há estudos dizendo que deveriam ser 17 corretores, que, inclusive, por amostragem desses próprios corretores, nós conseguiríamos, então, um nível de erro bastante aceitável. Mas isso é inviável, mesmo em vestibulares menores. No caso do Enem, isso não é impossível. Evidentemente que essas técnicas, como, por exemplo, a peça anunciada prova ouro, ou questões já bastante padronizadas, a gente vai controlando as respostas, embora isso é um problema, porque você pode ter um corretor que você identifica posterior ou no final do processo, você tem que reprocessar todo o lote desse corretor. Existem técnicas, por exemplo, que você entrega lotes, e os corretores precisam fazer a pontuação em ordem inversa para controlar o efeito cansaço do corretor. Mas a questão que se coloca é que nós vamos ser erros. É inesorável. Mas isso não é fraude. Fraudes existem. Não nesse caso. Inclusive, como foi colocado, são poucas redações que apresentaram e isso parece que todo o processo estava contaminado. Isso não é verdade. Mesmo eu, que tenho uma série de restrições no modelo do Enem, como eu comecei a expor, quero deixar isso aqui claro. Evidentemente, que no caso inclusive da redação amigo, eu queria lembrar entre muitas referências, do professor Carlos Alberto Falaco, por exemplo, que nos adverte que no caso da língua portuguesa, muitas são assim, mas especialmente no caso da língua portuguesa, ela é uma escrita que ela é de representação alfabética, gráfico-alfabética, ou configura um sistema alfabético com memória etimológica. Ou seja, uma parte do português é baseada na relação fonema-grafema, ainda que não relação biunívoca. Ou seja, nem todas as letras representam os meus buçãos e vice-versa. Uma outra parte é de memória etimológica, que é uma história da escrita. História na qual, aliás, os deputados têm uma participação significativa, porque boa parte das definições de como se escreve são definições votadas, isso é a democracia, nas instâncias, por exemplo, parlamentares. Onde quero chegar com isso? Que alguns chamados erros em relação a uma norma, são erros perfeitamente aceitados, ainda mais nas condições em que alguém está produzindo. evidentemente que esses erros existem técnicas, inclusive, do ponto de vista do produtor de texto, para contorná-las. Inclusive, quando nós não estamos diante de um processador de texto que vai sinalizando automaticamente para a gente os nossos erros. Então, desse ponto de vista, embora eu acho que o professor Luiz Cláudio já deu uma explicação bastante convencente, mas eu quero reiterar, alguém que cometa alguns erros ou algumas excrepâncias, pode estar evidenciando o domínio das competências visadas naquele processo avaliativo. Isso não tem nenhum problema. Aliás, quando a tira da resposta ao item, normalmente utilizada para processar os itens de múltipla escolha, os candidatos que têm essas proficiências estimadas no ponto mais alto, não quer dizer que são aqueles que acertam todos os itens. Não. São aqueles que pelo padrão de resposta evidenciam que têm domínios. Domínios que, por exemplo, podem colocá-los nos patamares mais elevados. Ou, butantes mutantes, como a intuição da vida prática nos coloca, grandes, excepcionais, profissionais, cometam números de deslizes. Isso não compromete toda a subjetividade. Uma redação, as condições em que ela é produzida, no caso do Enem, isso é perfeitamente acertado. Outra coisa é quando uma determinada reincidência vai se manifestando. E isso, evidentemente, vai ser sinalizado dependendo da escala de medida que me permita fazê-lo. Então, desse ponto de vista, eu diria que a discussão, ela poderia ser outra. Por que essas competências? E não outras? Por exemplo, a competência que exige do jovem apresentar uma alternativa de intervenção. Eu não estou discutindo a importância de pensar em propostas de intervenção, mas as condições de produção dessa redação sob tensão com pouco tempo exigir de um jovem ou de um respondente, mesmo que não seja tão jovem, que faça essa apresentação, isso, por exemplo, seria um debate talvez mais interessante. Esse foco, por exemplo, ele acabou não sendo abarcado. Esse é um debate que é necessário. Bom, para terminar, até por uma das razões do convite também feito, de uma proposta que eu tenho tentado divulgar, que é a necessidade de meta-avaliação. isso vale para o Enem, mas vale para essa mirilha de avaliações externas que o Brasil assiste. Quem as controla? A democracia, não quero ofender ninguém, é a desconfiança organizada. Isso é da democracia. Então, nós podemos avançar, eu quero aproveitar essa oportunidade para que as avaliações, no caso aqui o Enem, elas sejam acompanhadas, elas precisam de meta-avaliação. isso inclusive garante a maior legitimidade, mais do que a transparência, dessas avaliações. Eu não estou tirando o direito dos governos estabelecerem as suas avaliações, aliás, eu não tenho posição contrária às avaliações externas. Posso ter em relação a certos usos dos seus resultados, por exemplo, verificação de professores, que eu sou radicalmente contrário. Mas eu defendo as avaliações externas. Mas eu defendo mais ainda que essas avaliações sejam avaliadas. Nós não temos, por exemplo, no Brasil, um código de ética para essas avaliações. Nós não controlamos esses resultados. Nós não controlamos a qualidade técnica dessas avaliações, condição sine qua non, para divulgação dos seus resultados. Então, isso vale também para o Enem. Eu quero lançar essa proposta, especialmente em relação à próxima edição, que o INEP, não que não esteja fazendo, mas que isso pudesse ser feito de forma mais aberta, mais organizada. Uma comissão de especialistas, de representantes dos alunos, dos leptados, que representam no regime democrático interesses, inclusive, dos que participam dessas provas, que pudessem acompanhar todo o processo. E há condições técnicas de fazer sem quebrar sigilos necessários. Acho que isso, inclusive, coloca o debate em outros focos, e não em certas desconfianças, tal, que leva, por exemplo, um editorialista a usar a expressão fraude, completamente indevida. Bom, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de participar desse debate. Bom dia. Gostaria de agradecer muito a participação do professor Alcimar, ele está presente nessa audiência pública, porque fazia parte do requerimento do deputado Estetano, e vou passar agora a palavra à professora Gisele Gama, que foi convidada aqui através do requerimento do deputado Insalci, do PSDB de Brasília. Bom dia. Bom, eu queria dizer que agradeço muito estar aqui, poder participar dessa discussão. Quero dizer inicialmente que eu sou a favor do Enem e sou a favor da continuidade da correção das redações no exame. Então, o que vou falar é no sentido de contribuição. Ocorre que em 2009 nós fomos chamados eu, o professor Mauro Rabelo, a coordenar as mudanças no Enem, as mudanças na matriz do Enem. E nesse momento, nós apontamos para o professor Reinaldo, então presidente do Enem, a necessidade de também haver alterações na matriz de correção do Enem. por quê? Porque, a partir de 2009, o Enem mudou de configuração. Ele deixou de ser um exame que até então era tido como uma autoavaliação e passou a ser um exame que ranqueava resultados para inserção nas instituições públicas e privadas. A partir daí, então, a gente começa a ranquear fortemente os examinandos e isso faz com que cada ponto no exame tenha todo um peso. E as matrizes de correção do Enem, elas tinham e continuam tendo uma macro ideia de correção. Elas pulam de 40 em 40 pontos. Então, não é possível verificar de forma micro um erro ortográfico, por exemplo, um erro gramatical. Não é possível separar um sujeito que teve mais ou menos pontuações dentro de 40 pontos. Eles ficam agrupados em 40 pontos. Mais que isso, existe uma outra questão que é o fato de que essas matrizes elas tinham orientações extremamente subjetivos. Eu não vou ler essa orientação, ela é disponível publicamente, mas eu vou ler os adjetivos que estão na norma culta da competência 1, por exemplo. 200 pontos se o participante demonstra excelente domínio da norma padrão. 160 pontos se ele demonstra bom domínio da norma padrão. 120 pontos se ele demonstra domínio adequado da norma padrão. O bom e o adequado são diferentes em 40 pontos. Ele tem 80 pontos se ele demonstra domínio mediano de norma culta. Bom, adequado e mediano diferem em 80 pontos. E ele demonstra domínio insuficiente 40 pontos. E nenhum domínio 0 pontos. E esse nenhum domínio nunca tinha sido avaliado anteriormente. Começava do ponto 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então, qualquer coisa que ele fizesse era 1, a não ser que ele fugisse ao tema ou tivesse a prova anulada por algum motivo. Então, quando houve essa mudança, nós sugerimos alterações que pudessem tanto objetivar melhor o que é que isso quer dizer, porque na hora da correção os problemas aparecem porque é muito difícil você conseguir trabalhar com muita objetividade nessa pontuação e eu sei disso porque fui coordenadora geral desse processo de correção muitas vezes. Então, é muito difícil e você começa a criar incompatibilidades e não é democrático quando você tem uma vaga medicina você fazer uma média de pontos seja ela de 200 de 100 pontos não é democrático você tira uma média de 50 pontos e os 50 pontos podem fazer o estudante entrar ou não entrar na universidade. então, por buscar preservar um certame que fosse isonômico equânime era preciso haver uma modificação nessas matrizes. O que eu tenho observado é que o INEP tem buscado melhorar o processo no sentido de correção isso tem sido feito. no entanto ele não atacou o cerne da questão que é a própria matriz ainda. Então, nós continuamos com problemas o que pode estar acontecendo e o que eu acredito que está acontecendo a gente pode ter ajustes de dois avaliados no decorrer do processo ajustando as suas correções no entanto eles serem desajustados com outros dois corretores que são mais bonzinhos ou mais malzinhos e isso faz com que o sujeito possa estar ou não entrando numa instituição de nível superior. Então, o processo democrático ele precisa ser enfrentado de forma que nós tenhamos muito mais objetividade na correção e eu de fato acho que não é discutindo seis redações que nós vamos discutir o processo em si mas o fato é que nunca houve uma orientação e eu fui coordenadora geral desse processo para que uma redação tivesse uma receita de miojo no meio fosse considerada a orientação sempre foi para que ela fosse desconsiderada então me causa estranheza dizer que essa redação teria que ser corrigida e pontuada eu sempre orientei a todas as pessoas que estiveram sob a minha coordenação de que essa redação não fosse corrigida e pontuada porque ela quebra ela foge ao tema em algum momento então ela não deveria ter sido corrigida então houve sim e é preciso enfrentar isso enfrentar para que isso seja resolvido de forma consciente democrática houve um problema talvez tenha sido um em 10 milhões de correções agora há um fato mas se houve um problema houve um problema e ele foi publicizado não por acaso provavelmente quem fez essa redação quis tornar público exatamente essa fraqueza no processo é preciso enfrentar isso a questão que nos coloca aqui hoje discutindo o processo para que ele possa ser melhorado porque todos nós queremos que ele seja mantido e melhorado e cada vez mais respeitado pela sociedade é o fato de que nós temos um processo que exige 10 milhões de correções de redação talvez mais em um mês 40 dias com professores que estão atuando naquele momento em sala de aula todos estão trabalhando e corrigem a redação em seu tempo livre se é que eles têm algum mas eles assumem e aceitam o fato de serem convidados para corrigir o Enem porque esse valor mesmo muito pequeno faz diferença no fim do ano então eles aceitam muitos aceitam alguns não aceitam pelo fato de ter o orgulho de corrigir um processo do Enem mas muitos aceitam porque isso faz diferença e quando chegam no meio do processo eles estão literalmente exaustos porque é muita redação para corrigir e muito pouco tempo para fazer isso eles corrigem madrugada adentro fim de semana fim de semana e isso é um fato é um fato que precisa ser enfrentado haverá erro humano no processo de correção e isso pode ser minimizado quando o Ministério da Educação enfrentar o fato de que hoje o Enem é um grande vestibular e se ele é um grande vestibular por que não fazer uma nota de corte para que só sejam corrigidas as redações que alcançarem um determinado ponto dali para frente corrija-se as redações dali para trás não porque você exaure um grupo de professores e cada vez mais os professores estão desistindo do processo eu tive muitas baixas durante o processo de correção eles desistem não só naquele ano às vezes no meio do processo mas desistem também no fim do processo nunca mais me convide porque eu não aguento não me convide então além de haver essa questão que é uma questão importante precisamos enfrentar isso além disso nós temos o fato de que é muito pouco tempo para muita redação era preciso que nós tivéssemos um grupo menor de professores e aí sim nós teremos maior controle sobre essa que seria uma pequena subjetividade e nós tivéssemos um maior além do maior controle nós tivéssemos mais tempo para que esses corretores corrigissem essas redações eu Gisele que trabalhei a vida inteira com isso com esses processos não aguento o tranco de corrigir as redações do Enem hoje então eu acho que da mesma forma que eu não tenho essa competência de tempo de corrigir nesse tempo que é exigido eu acho que muitos também não conseguem e por isso é possível que no ano que vem nós temos que enfrentar algumas questões que vão aparecer na mídia do mesmo jeito que apareceram esse ano isso não quer dizer que o processo não esteja sendo bem cuidado que a correção não esteja acontecendo acontece que há um erro no processo que é tentar abraçar 10 milhões de redações em 30, 40 dias não há país no mundo que esteja enfrentando esse desafio e nós estamos tentando dar conta do que é na minha opinião de quem esteve à frente desse processo muito tempo impossível então ou nós enfrentamos essas questões de peito aberto fazendo com que tenhamos democraticamente maior isonomia nos resultados porque nós estamos falando de mil pontos somados a 3.600 que é o que é possível 3.600 3.700 pontos que é o possível de se alcançar no restante da prova nas outras nas quatro macro áreas então mil pontos são muita coisa mil pontos que são pulados de 40 em 40 em que há muitas vezes uma correção em que se ajustam eram 100 pontos ou 50 pontos à revelia do candidato porque faz-se a média e isso determina o ingresso ou não dele e mais ainda como é que ele entra com recurso sobre uma correção que disse que ele fez por exemplo uma norma padrão adequada e não boa como ele recorre disso então são questões que precisam ser redefinidas se sentar maduramente discutir essas questões de forma que a gente em vez de tentar justificar os problemas que estão existindo que a gente possa saná-los essa é a minha opinião então eu agradeço agradecer a participação da professora Gisele e tenho imediatamente a palavra ao professor Claudio César Henrique também um convite do deputado Zalci do Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro a UERJ bom dia a todos é um prazer estar aqui nesta sessão e também por conta do que eu entendo que seja da minha responsabilidade como professor de língua portuguesa é lógico que a referência ao ENEM já foi exposta aqui e é inequívoca a importância do processo quanto ao panorama nacional o que realmente acho que posso trazer como contribuição é algo que diz respeito ao que motivou a convocação que é a discussão a respeito o título é critério de correção do ENEM da redação do ENEM mas isso por detrás desse título está a preocupação com a língua portuguesa a língua portuguesa que hoje quando nós aqui chegamos nós que estamos na mesa tivemos de assinar um documento autorizando o uso da nossa imagem das nossas palavras em um parágrafo desse texto estava escrito autoriza a revisão gramatical do texto porque afinal de contas o que eu estou falando aqui agora é um registro que não é o mesmo que deve aparecer por escrito nós sabemos que a língua oral e a língua escrita tem distanciamentos a prova de redação do ENEM portanto me serve como um pretexto para falar da política de ensino de língua portuguesa a prova de língua portuguesa do ENEM a prova de língua portuguesa do ENEM é lamentável do ponto de vista do que nós entendemos como prova de língua portuguesa para aferir as competências e habilidades de um estudante que pretende ingressar na universidade é para isso que o candidato faz o ENEM ele faz a prova porque ele quer entrar na faculdade já dizia Martinho Lavia há muito tempo passei no vestibular mas a faculdade é particular e quem é que passa para a faculdade pública de modo geral é quem pode pagar a faculdade particular porque tem um preparo mais refinado e inclusive em língua portuguesa nas escolas particulares então o que acontece com a prova de português do ENEM ela não mede isso ela mede a capacidade que o candidato tem de reconhecer variedades linguísticas muitas das questões do ENEM são pura e simples transcrição de textos orais ora e foi isso que o repórter do jornal me perguntou quando me apresentou a prova de português eu não quero que um aluno ingresse na minha universidade incompetente do ponto de vista linguístico isso é uma logia linguística perguntar a ele sobre as modalidades da língua falada as variedades regionais e sociais isso é o papel do professor em sala de aula o que eu faço com os meus alunos quando dava aula no ensino médio e o que eu faço com os meus alunos quando formo professores prestigiário e validar as diversas manifestações da língua oral entretanto quando alguém ingressa na universidade o que eu quero dele que ele leia textos técnicos acadêmicos e científicos que estão escritos em que modalidade da língua da língua padrão o que eu quero que ele escreva ele já passou da fase em que ele fazia redação na escola ele escrevia um texto argumentativo ele escrevia às vezes um texto narrativo participava de saraus de exposição de poesia isso tudo faz parte da formação dele como usuário da língua como poliglota da língua portuguesa como bem diz o professor Vanindo Pescara o que eu quero que ele escreva é resenha monografia artigo quero que ele publique em periódicos ele vai ter uma bolsa de iniciação científica então como é que eu vou medir um candidato que vai ingressar na universidade para fazer isso e eu só estou falando de textos escritos se na hora de avaliá-lo eu sinalizo para ele que basta ele saber a diferença porque que as pessoas dizem nós vai as pessoas dizem nós vai porque existe uma lógica gramatical para isso isso é trabalho do linguista do sociolinguista do professor de português na sala de aula para combater o preconceito linguístico em nome disso combater o preconceito linguístico está se estimulando a demagogia linguística fica aparecendo por todos os efeitos para quem faz a prova de português que não precisa mais ensinar gramática na escola e que ensinar gramática é isso é um gramatiquice e não é isso ensinar gramática significa ensinar todas as estruturas da língua quantas vezes um aluno já me disse assim professor a professora do meu filho da minha escolinha disse que não vai mais ensinar a segunda pessoa do plural por que que ela não vai ensinar mais porque não se usa mais ora quando o Vasco da Gama eliminou um clube no ano passado na Taça Libertadores da América e foi enfrentar o Corinthians um jornal chamado Meia Hora do Rio de Janeiro que é desses jornais que custam 25 centavos estampou na capa premei de mão ora o que que o jornalista que escreveu a semana 17 num jornal tão popular que pessoas só podem gastar 25 centavos para comprar o que que o senhor pensou o meu leitor é capaz de entender o que quer dizer premei de mão então que história é essa de autorizarmos oficialmente com carimbo do ministério que o professor de língua portuguesa vá para a sala de aula e sonegue informações importantes para a vida daquele cidadão o que que o professor tem de poder para dizer não isso eu não ensino porque isso não se usa mais como o que que é o uso da língua onde está a língua então são duas coisas que precisamos separar uma coisa é a importância indiscutível dos estudos linguísticos da sociolinguística da orientação linguística que o professor deve dar em sala de aula em todos os níveis outra coisa é ENEM prova de ingresso para a universidade vestibular isolado vestibular é a meritocracia linguística que eu tenho que avaliar e me permita discordar professor Luiz Claus a redação que escrevi o razoável com esse sinto muito ela atinge 999 não tinha mil porque se eu fizer a minha sem nenhum erro eu quero mil eu quero ficar em primeiro lugar é certo que o senhor falando de um projeto que atinge 10 milhões de redações 10 milhões de pessoas 10 milhões de correções aliás não são 10 milhões de pessoas são 10 milhões de correções eu falo também como corretor do ENEM vários anos corrigi o ENEM e é muito desagradável concordo com a professora que fala que o critério que se chama uma das competências é apresentar uma proposta de intervenção social eu digo para os meus alunos não sei como é que as pessoas não tiram pelo menos 25% aliás 20% sem 5 competências porque apresentar uma proposta de intervenção social eu saio de casa com ela decorada qual é a proposta de intervenção social para tudo investir na educação investir na família investir na cultura essa é a solução eu preparo dentro dos ingredientes que o ENEM coloca no caderno de explicações sobre como ocorre isso e preparo no aluno e diólogo você já vai com 20% dos pontos garantidos porque critério de intervenção proposta de intervenção social e desculpe isso não tem nada a ver com a expressão da redação isso podia ter um bônus alguma coisa mas não pelo mesmo peso que os outros critérios a redação está dentro do tema 20% a redação está coesa etc e tal 20% está dentro da nova linguística mais 20% e tem outra que pode intervenir às vezes zero mais 20% e a outra coisa para encerrar como corretor de do ENEM realmente a pressão sobre os corretores é terrível o professor que corrige eu falo isso porque durante anos corrigi as redações não corrigi a redação da geração de hoje mas corrigi muitos anos até o ano anterior qual é o problema da pressão? você está corrigindo a redação em casa e tem a pressão do seu supervisor que também recebe a pressão do supervisor dele existem metas a cumprir será que a manipulação dos números não passa a ser de trás da preocupação do governo? não acredito nisso mas a sociedade desconfia e como disse o colega a democracia e a desconfiança é realizada então eu desconfia por que que eu vou corrigir e vejo lá seu nome está na lista verde é verde e cor de abóbora se tiver na lista verde você está para cima dos critérios da correção dentro do patamar todo em pacote de todos os corretores se tiver na cor de abóbora abre o olho se for para o vermelho você recebe um aviso segura o vermelho e você vai embora pelo menos era assim até dois anos atrás agora não sei se foi assim no ano passado o que eu digo é o seguinte não é mudando de a discrepância de 300 para 200 ou para 100 que vai resolver isso muito pelo contrário a discrepância de 100 vai iludir vai vai fantasiar a realidade porque ela vai dizer agora é com 100 pontos que tal um ponto de diferença um ponto se a redação tiver dois pontos de diferença manda para um terceiro corretor a pessoa olhar o décimo e sétimo uma coisa é o processo de correção a seriedade do ENEP do ENEP há o compromisso do ENEP em tomar medidas para apertar mais o laço em relação aos alunos e em relação aos professores mas vamos apertar o laço também do ENEP um pouquinho porque o ENEP tem que responder a sociedade a essa questão o que o ENEP quer em relação a língua portuguesa e é isso que vai ser refletido na escola pública e na escola privada se o professor sai formado da universidade e vai para a sala de aula pensando apenas que a língua é a língua falada ele não vai preparar seus alunos para essa realidade a questão que envolve todos esses pontos é muito importante o ENEP faz organiza o ENEM mas depois que o aluno vai sair da faculdade ele faz o ENAD não é isso? o que o ENAD demonstra? completa incompetência linguística as pessoas saem formadas dos cursos superiores sem saber escrever é muito fácil apontar o erro da ortografia como uma bobagem que de fato é ortografia não é língua ortografia é uma convenção mas se o aluno comete um erro de ortografia e esse erro está cercado de desvios de falta de clareza de obscuridade de falta de concatenação ou seja ele escreve fragmentos que não se concatenam como é que ele pode sair formado administrador economista sociólogo professor uma das responsabilidades do professor e não é só o de língua portuguesa e que está em todas as faculdades que oferecem cursos de licenciatura é algo muito grave vou concluir algo muito grave que é o seguinte por conta de políticas de estímulo a pesquisa a titulação e a toda a excelência estatística porque a universidade precisa ter quantos porcentos de doutores quantos porcentos de professores com dedicação exclusiva quantos porcentos que publicaram em periódicos A, B quase que participaram do congresso estão se esquecendo do seguinte os professores das universidades que formam professores os cursos de licenciatura nunca deram aula no ensino médio nem fundamental vamos premiar o professor que vai dar aula na universidade e que continua dando aula no ensino médio no ensino fundamental ou que tenha dado aula no ensino médio e fundamental como é que eu posso formar um professor para dar aula no ensino médio se eu nunca dei aula no ensino médio e fundamental não é proibido mas percentualmente que tal verificar qual é o atual quadro de docentes das universidades brasileiras que tem em ver nesse quadro quem já deu aula em ensino médio e fundamental esses esses números poderão servir para que se prepare uma política de incentivo a atuação efetiva ensina quem sabe fazer é uma possibilidade também ensina quem não sabe fazer quem só leu quem só estudou o engenheiro ensina a fazer um estádio de futebol e nunca construiu um estádio de futebol mas ele vai à obra ele vê o operário para dar aula e diz assim não é assim é assado o papel do professor de língua portuguesa para encerrar é esse de ser um orientador linguístico e de fazer com que os alunos se transformem em usuários competentes da língua inclusive na língua escrita inclusive na língua padrão tudo está escrito em língua padrão nos documentos nos textos acadêmicos nas leis no formulário no pôr de renda para tudo escrito em língua padrão eu não vou preparar o meu aluno para ler esse tipo de texto professor obrigado antes de passar a palavra a professora Almezinda Ribeiro eu gostaria de registrar também aqui a presença da professora Dorinha deputada professora Dorinha o deputado Celso Jacó e o professor o deputado Costa Ferreira do Maranhão com a palavra é é eu queria registrar aqui que o professor se não precisa se retirar para o aeroporto agradecer muito o esforço que ele fez para estar presente aqui nessa audiência pública enfim ficar muito grato pela sua presença aqui com a palavra a professora Almezinda Ribeiro do departamento de linguística da UNB acho que ainda é bom dia bom dia a todos eu queria em tempo de cumprimentar os autores do requerimento agradecer pela oportunidade desse espaço que nos foi concedido aqui até para falar de um outro lugar que é o que eu entendo como o meu foco aqui nesse momento o professor Luiz Cláudio se manifestou em relação ao processo como um todo e ele fala de um lugar apropriado os outros colegas aqui também se manifestaram mas eu gostaria de tirar o foco das questões políticas das questões do mérito do exame e levar esse foco para um lugar que eu ocupo e até vou me apropriar da fala do professor Cláudio Henriquez que eu me coloco no lugar desse número reduzido de professores que são professores da universidade mas que passaram por todas as outras etapas o meu currículo acho que pode representar isso que eu dei aula desde o maternal todos os níveis da educação básica já participei também de coordenações e direções então eu eu quero falar de um lugar que é o espaço que eu escolhi para ocupar que é o espaço da sala de aula que tipo de aluno então eu quero colocar esse foco qual é o aluno que eu quero hoje mesmo que eu passar por esse processo todo qual é o aluno que eu quero qual é o perfil desse aluno que eu quero na minha sala na universidade hoje realmente eu tive que deixar por conta da dedicação exclusiva por conta de claro a gente não dá conta de estar em todos os lugares mas eu falo professores eu sou professora de estágio eu preparo os meus alunos para dar aula de português e além disso continuo professora de português continuo participando de todas as etapas os convites do INEP com relação às formações aos exames até mesmo para saber o que está acontecendo eu estou ali não pelo valor que é pago não é nada disso eu estou ali porque é um compromisso que eu tenho com o meu aluno de que tipo de aluno que eu quero devolver também para a sociedade que eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter eu já sou privilegiada sim por estar na escola pública mas já também trabalhei em escola particular eu conheço a outra realidade também e eu quero dizer assim essa questão da justiça que foi levantada aqui pelo colega Osimar eu concordo com ele que tem que ser feita a justiça nesse sentido mas eu acho que esse tema nesse momento aqui eu acho que tem que ser desacado para uma outra política eu acho que para se fazer a justiça o foco tem que ser agora colocar isso na educação básica porque se a gente focaliza a educação básica como meta como melhora da qualidade na educação básica com certeza quando a gente tiver que fazer o exame que é classificatório que elimina nós não vamos ter muito desses problemas que nós estamos aqui a maioria dos problemas que a gente enfrenta é justamente porque a gente não tem a gente tem um universo de interessados em entrar na universidade que é legítimo nós nunca vamos conseguir fazer um exame que seja absolutamente justo porque também tem o olhar tem diversos fatores que interferem ali fora esses que eles já colocaram aqui a questão da pressão sobre o professor nós somos pressionados o tempo todo eu estou aqui eu tive que deixar de um outro compromisso que eu tenho também na universidade mas eu entendo que a gente tem que atacar esses espaços e por isso eu agradeço a presença de falar de um lugar que muita gente que não tem sido considerado a mídia foca no erro eu quero focar no acerto eu quero dizer que o erro é uma oportunidade de acerto o que nós vemos até dentro do processo como um todo porque o Pris chama processo ele está em construção a professora Gisele lembrou do começo mas de lá pra cá muitas coisas aconteceram e as demandas foram outras então os erros até foram outros provavelmente ela ela só estivesse hoje no processo como tal ela também viveria essa esse impasse do erro que acontece agora com relação ao que foi dito aqui e o que está eu acho que o professor lembrou 1% é um número muito pequeno diante do universo mas é claro que a mídia e até mesmo para esse debate aqui nós não vamos focar nos acertos que foram foram muitos eu não vou dizer que foi 100% mas foram muitos mas eu também não vou aqui como eu estou dizendo eu não quero defender o processo eu quero ficar isenta porque eu acho que o debate ele é importante e é nesse erro nos erros cometidos durante o processo nos erros cometidos por nós professores porque a gente está a mercer disso também nós estamos diante de pressões também e eu quero verificar a questão até para usar o exemplo que foi muito dimensionado na mídia que é a questão da prova do miojo naquele momento dentro do do edital dentro da previsão do manual do que foi dito aqui que eu concordo que ele pode ser revisto acho que todo o processo tem que passar por uma constante revisão nós professores temos que ser avaliados também a gente não pode ter medo de avaliação avaliação eu com certeza eu estou sendo avaliada aqui por quem está me ouvindo avaliação a gente não tem que ter medo dela é por isso que eu estou aqui eu podia estar confortavelmente lá na minha sala fazendo as coisas que eu estou acostumada a fazer isso aqui para mim é novo eu estou acostumada a fazer palestras eu estou acostumada se alguém me pedir para falar eu não tenho medo de falar daquilo que eu sei eu não vou me atrever a falar aquilo que eu não sei mas é mais confortável para mim eu estar lá e do que estar aqui com olhares atentos aqui com certeza vão me questionar e da minha posição que eu acho legítimo que cada um tenha também uma defesa do seu ponto de vista mas eu vou voltar o meu ponto de vista é o da sala de aula que tipo de aluno que eu quero ali esse rapaz que fez o miojo a prova que escreveu o miojo em princípio diante do critério que nós tínhamos do padrão aqui de correção que deveria ser universal para todas as unidades todas as equipes que fizeram essa correção ela tinha que ter o mesmo peso então não estava previsto que esse tipo de inserção como foi hoje eu ouvi o ministro afirmando isso eu estou vendo outros comentários está saindo um novo edital e isso para o próximo evento vai ter uma consideração diferente mas neste não havia então qual que é o princípio é o princípio do respeito a a professora lembrou da isonomia eu tenho que tratar todos igual de forma igual eu não posso entender que se ali não estava previsto que ele seria eliminado porque ele não fingiu o tema ele fez uma digressão isso a gente faz muitas vezes essa digressão que ele fez ele escreveu 10 paradas eu fiz dentro do tema depois ele resolveu falar lá que está muito cansativo né eu vou então ele de alguma forma ele se apropriou de um conhecimento que ele tem também e de um ponto aquilo ali fez alguma coisa que eu considero que isso tem que ser tratado numa outra perspectiva isso tem que ser repensado sim mas naquela perspectiva ele não podia ser eliminado ele também não teve nota mil ele teve uma nota bem mediana ali e ele depois retomou depois lendo os comentários a gente vê dele virou figura né no facebook ficou ficou importante né ele trocou ele teve uma extrema que a gente que os professores da universidade não foram chamados eu aproveito aqui pra dizer eu não vi muito linguista sendo chamado pra comentar sobre isso não eu vi muitas vezes um espaço sendo tomado porque são de várias outras áreas e às vezes sempre lidando diretamente com isso não foi ouvido então o que que ele faz ele mesmo ele afirma ali que ele ele já é um universitário já está pensando acho que engenharia elétrica se não me engano foi que eu vi e ele fez pra testar até pra ver se teria realmente um rigor e eu acho que não conseguia testar porque se ele tivesse obtido uma nota não uma nota muito alta vamos dizer assim realmente ele exala não tem rigor nenhum e eles estão corrigindo de forma aleatória ou se ele tivesse sido desprecificado dentro dos critérios estabelecidos no ano passado do Enem da prova de 2012 ele seria um injustiça com ele porque ele não fugiu ao tema tem o caso de pergenciar tem o caso de ele abordar mas não aprofundar como o professor lembrou aqui no último item não basta também ele propor uma 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 intervenção mas não pode ser uma intervenção de senso comum aquilo aí tem que ser categorizado também de que proposta se ele é uma pessoa que pensa criticamente porque é esse perfil do aluno que eu quero na sala eu sou professora de texto eu trabalho há vários anos com isso como eu disse em todas as etapas e eu quero na minha sala um aluno que pense mesmo que ele cometa alguns deslizes ou erros vamos chamar de erro mesmo não vou nem usar o termo deslize não porque o erro não desqualifica eu entendo que o erro ele serve para mim como um processo de aprendizado tudo bem que nós estamos tratando de um processo de entrada de ingressante na universidade mas aquele aluno ele tanto ele é ele já é um aluno ele entrou na universidade então ele ele pensa ele tem o que dizer e eu acho esse tipo de aluno que a gente quer eu quero na minha sala um aluno que tem o que dizer se ele permite erros eu posso ajudá-lo sim ali dentro porque eu não vou pegar nenhum totalmente preparado eu acho que o erro não desqualifica não eu vou dar um exemplo aqui olha eu estava olhando nos textos eu vi por exemplo erro e eu considero até erro nas reportagens que eu estava vendo ali falando sobre acho que é do Globo falando do consórcio SESP-UMB SESP faz parte da UNP então não é consórcio ali é um erro e isso é um erro de entendimento que alguém pode pensar que são duas instituições e relaciona com a UNP nós somos professores da UNP assim como outros professores estão fazendo de outras universidades e de outras instituições fazem parte desse processo não é só os professores da UNP que estão nesse processo de conexão deixo claro outra coisa por exemplo aqui eu estou vendo aqui no meu frete o meu nome está gravado errado tem um erro está faltando uma letra até para para ativos de curiosidade meu nome tem uma peculiaridade é um nome grande para uma pessoa de tamanho pequeno a Nelma que falou comigo para o telefone acho que imaginava uma pessoa totalmente diferente mas a peculiaridade do meu nome é que ele tem nove letras e nenhuma repetida mas aqui só tem oito está faltando o R mas isso não desqualifica no mesmo teor mesinda é um nome de avó que eu herdei mas é um nome você não vai esquecer com certeza deputado não vai esquecer por causa do erro não foi por causa do acerto porque pelo acerto é para ser batido com certeza não desqualifica no meu entendimento quem a essa comissão não desqualifica essa casa e muito indigitou porque com certeza foi na pressa na pressão e não teve a oportunidade talvez de rever porque o convite que me foi feito estava se não eu teria feito a correção de dizer olha coloca lá antes foi uma coisa que na rapidez isso acontece nas pressões então eu quero entender que o meu aluno ele pode eu mesma posso isso acontece comigo às vezes eu mesmo esqueço uma letra mas o meu aluno ele pode cometer um erro principalmente por conta dessas questões que o professor também já levantou nós temos uma às vezes várias formas na língua portuguesa de graçar um fonema e isso não tem uma linha muito clara para ele então ele pode cometer esse erro isso é possível mas isso menos qualifica como ser que pensa por escrito e que usa com pertinência a modalidade escrita da língua nós estamos com a língua de modalidade escrita e se ele sabe usar se ele é uma pessoa que sabe pensar esse sim se ele chegar com pequenos erros ou com o uso de autografia na universidade eu com certeza eu vou fazer um bom trabalho com ele os meus alunos ao final do semestre eles produzem um livro eu acho que seria publicável vários deles no entanto no início eles também eles também cometem alguns alguns erros ali que é natural eu faço isso quem de nós nunca errou no momento e essa de terça nessa você está até mais tanto você está tendo um revisor e eu me lembro que eu ouvi quando eu estudava com o professor da Unicamp foi inclusive editor da editora da Unicamp presidente da editora e numa aula que eu tive com ele ele me disse ele escreveu uma palavra lá e ele mesmo ficou na dúvida se a grafia seria aquela e eu achei aquilo falei puxa o meu professor está na dúvida se a palavra está certa ou está errada ele ficou assim eu perguntei para ele ele falou olha eu não me preocupo muito porque eu quero que as minhas ideias ele estava com um livro a aula dele ali era um livro que depois foi publicado eu tive o privilégio de ser aluna dele enquanto ele escrevia o livro e ele falou não me preocupe depois eu vou ter um tempo para rever eu não quero é perder a minha ideia então muitas vezes isso acontece com a gente então eu quero fazer essa defesa aqui não tirando a necessidade de se corrigir os equívocos que nós cometemos de tempo todo no processo enfim aquilo que está no processo tem que ser revisto eu acho que esse é o momento e esse debate é frutífero para isso mas eu quero eu gostaria de que a gente focasse no acerto no nosso aluno potencial que talvez pode ser por conta esse do meu experiência ele seria despecificado ele seria despecificado mas eu quero acreditar que ele seria um bom aluno ele seria um bom produtor de textos se eu desse esse espaço para ele obrigada pela oportunidade eu passo imediatamente a palavra ao professor José Francisco Soares o nosso Chico Soares que é um frequentador assíduo das audiências públicas dessa comissão eu agradeço a oportunidade de estar aqui a minha terceira vez não está tão assíduo e eu agradeço de forma muito particular porque eu acho que eu me saí muito mal da primeira vez e eu quero antes de começar deixar muito claro que eu tenho uma ligação histórica com o INEP e sempre o meu desejo de que essa instituição ela se consolide e cumpra o seu papel fundamental para a qualidade da educação nesse instante eu estou no Conselho Nacional de Educação e eu vejo ficou difícil ficar no comitê que assessora a presidência do INEP no Conselho Nacional de Educação mas eu acho importante dizer que a minha reflexão é uma reflexão que é sempre dura o Luiz sabe disso mas que ela olha essa construção importante eu queria agradecer de forma especial os deputados que subscreveram o requerimento porque é muito importante que a gente faça perguntas perceba há na nossa sociedade uma aura de que nós que somos técnicos estamos fazendo tudo certo e de repente alguém pergunta mas por que que é assim e hoje eu já tive a oportunidade de contar para minha amiga o que se passou comigo como jovem meu primeiro emprego eu trabalhava no armazém no interior e o dono do armazém ele precisou de um empréstimo no banco e eu voltei com a promissória para ele assinar e tinha lá uma taxa aí ele falou olha amanhã você pergunta lá o seu Marcos o que significa essa taxa eu cheguei o seu Marcos me falou olha menino você fala com o Fernando que essa taxa o nome dela é Cicolá Colô amanhã já tirou a taxa eu achei aquilo fantástico quer dizer houve a pergunta e aquilo não tinha nenhuma lógica porque você imagina deve ter uma lógica aqui que estava então é muito importante o que foi feito aqui onde se perguntou quais critérios e qual é o uso do critério essas são as duas perguntas que a gente tem que refletir o critério é uma decisão de política educacional e para isso a gente deve se perguntar por que que existe uma redação no Enem qual é a justificativa eu acho importantíssimo que com todas as dificuldades a gente tenha um espaço de redação porque ao fim da educação básica nós esperamos que o jovem seja capaz de se expressar ele precisa se expressar porque nós o queremos participando da cidadania e do trabalho é muito importante isso perceba que isso é só uma vertente uma vertente importante da sua capacidade de articulação meu professor de latim achava que era o latim hoje meu filho acha que de todo mundo vem aprender a programar perceba mas o raciocínio ser capaz de sustentar uma posição isso é fundamental isso é básico na formação por isso é que tem que estar lá é difícil sim é difícil mas ele não pode sair há vozes que dizem que ele deve sair no entanto nós estamos falando de política eu estou falando de critério eu entendo que o nosso critério ele deve ser muito exigente o nosso embaixador ele foi eleito para a nossa alegria porque o Brasil tem uma posição de liderança mas nós tínhamos um bom candidato se o inglês dele fosse um inglês mais ou menos ele não teria sido eleito apareceria outro a excelência ela é necessária para a gente ter um país justo se o estado não funciona não há possível ter justiça percebe então eu tenho que sinalizar para o aluno da formação expressa-se expressa-se bem e eu não por quê? porque essa mensagem ela vai percolar no sistema se de repente você sugere que não precisa ser bem feito aí nós caímos naquilo que é uma das nossas dificuldades estruturais que é o jeitinho a gente não vai morrer disso ou seja eu não posso sugerir que mais ou menos você passa nós não estamos aqui criando a nós não estamos aqui olhando a criatividade isso que eu vou falar é verdade está no livro o sargento dando aula e lá um soldado ele falou olha a palavra aqui ela é o que? verbo verbo então eu conjuro o presente do indicativo ele bateu o continente perfeitamente eu aqui estou ali ele é acolá nós na frente vós atrás eles no meio está na história do exército brasileiro do isso de um nome perceba desce em criatividade mas eu preciso que você seja capaz de conjugar de se expressar não está aqui a redação é uma dissertação argumentativa percebe e isso é que a gente precisa então você criar ser tolerante nessa proposta é criar um país mais ou menos é ficar satisfeito com a diferença entende é permanecer em justiça então é muito importante que a gente diga excelência no critério mas tem outra pergunta e aqui o meu convite para que isso seja essas perguntas também sejam feitas e eu devo dizer o professor Luiz ele fez grandes mudanças na forma de correção do Enem ou seja nós temos um critério hoje que ele avançou muito em relação ao que existia mas o sistema hoje ele precisa responder algumas coisas por exemplo nós precisamos ter uma resposta como se garante que os diferentes examinadores atribuam a mesma nota a um texto deixa eu a resposta para isso é muito clara é treinamento e controle treinamento antes controle no processo então fica a pergunta como que foi feito o treinamento perceba o professor Luiz começou a falar nisso mas aqui a minha pergunta lá da taxa nós podemos fazer uma pergunta mais dura quando foram ele usou 300 e 300 aí eu já não gostei está muito exato nisso 300 foram excluídos antes e 300 no processo eu estou só brincando que alguém teria que dizer em nome da cidadania e o INEP teria que chegar e dizer nós temos um critério para selecionar para treinar o critério sobre as quais ou sobre os quais os itens ou as tarefas há o maior consenso sobre qual é a resposta correta é nesse sentido que ele deixa ele ser subjetivo evidentemente que os itens de múltipla escolha eles são mais facilmente passíveis de serem considerados itens objetivos porque é mais fácil ele disse fácil diz que é mais fácil até por técnicas estatísticas nós configurarmos qual é a resposta certa portanto nós conseguimos uma maior objetividade os itens de resposta construída quais sejam aqueles em que o respondente tem que escrever uma resposta que não recebe nenhuma alternativa ou alternativa de resposta esses apresentam desafios maiores para que nós encontremos uma resposta que possa ser considerada mais objetivamente correta e aí então o que nós fazemos diante disso desenvolvemos um conjunto de medidas como as anunciadas aqui para tentar estabelecer esse tipo de patamar embora eu quero lembrar que a rigor o fato do T2 ou T3 corretores que coincidam isso não elimina a possibilidade que os 3 estejam enviesados até uma discussão de qual seria um número ótimo há estudos dizendo que deveriam ser 17 corretores que inclusive por amostragem desses próprios corretores nós conseguiríamos então um nível de erro bastante aceitável mas isso é inviável mesmo em vestibulares menores no caso do Enem isso é impossível evidentemente que essas técnicas como por exemplo a peça anunciada aqui prova ouro ou questões já bastante padronizadas a gente vai controlando as respostas embora isso é um problema porque você pode ter um corretor que você identifica posterior ou no final do processo você tem que reprocessar todo o lote desse corretor existem técnicas por exemplo que você entrega lotes e os corretores precisam fazer a pontuação em ordem inversa para controlar o efeito cansaço do corretor mas a questão que se coloca é que nós vamos ser erros é inesorável mas isso não é fraude fraudes existem não nesse caso inclusive como foi colocado são poucas redações que apresentaram isso parece que todo o processo estava contaminado isso não é verdade ou seja mesmo eu que tenho uma série de restrições no modelo do Enem como eu comecei a expor quero deixar isso aqui claro evidentemente que no caso inclusive da redação eu queria lembrar entre muitas referências do professor Carlos Alberto Falaco por exemplo que nos adverte que o caso da língua portuguesa muitas são assim mas especialmente o caso da língua portuguesa ela é uma uma escrita que ela é de representação alfabética gráfico-alfabética ou configura um sistema alfabético com memória etimológica ou seja uma parte do português é baseada na relação fonema-grafema ainda que não relação biunívoca ou seja nem todas as letras representam os mesmos sãos e vice-versa e uma outra parte é de memória etimológica que é uma história da escrita história na qual aliás os deputados têm uma participação significativa porque boa parte das definições de como se escreve são definições votadas isso é da democracia nas instâncias por exemplo parlamentares onde quero chegar com isso que alguns chamados erros em relação a uma norma são erros perfeitamente aceitáveis ainda mais nas condições em que alguém está produzindo evidentemente que há esses erros existem técnicas inclusive do ponto de vista do produtor de texto para contorná-las inclusive quando nós não estamos diante de um processador de texto que vai sinalizando automaticamente para a gente os nossos erros então desse ponto de vista embora eu acho que o professor Luiz Cláudio já deu uma explicação bastante convencente mas eu quero reiterar alguém que cometa alguns erros ou algumas excrepâncias pode estar evidenciando o domínio das competências visadas naquele processo avaliativo isso não teria um problema aliás quando a teneira resposta ao item normalmente utilizada para processar os itens de múltipla escolha os candidatos que tem essas proficiências estimadas no ponto mais alto não quer dizer que são aqueles que acertam todos os itens não são aqueles que pelo padrão de resposta evidenciam que tem domínios domínios que pode colocá-los nos patamares mais elevados ou butates mutantes como a intuição da vida prática nos coloca grandes excepcionais profissionais cometam números e deslizes isso não compromete toda a subjetividade uma redação nas condições em que ela é produzida por exemplo no caso do homem isso é perfeitamente aceitável outra coisa é quando uma determinada reincidência vai se manifestando e isso evidentemente vai ser sinalizado dependendo da escala de medida que permita fazê-lo então desse ponto de vista eu diria que a discussão ela poderia ser outra por que essas competências e não outras por exemplo a competência que exige do jovem apresentar uma alternativa de intervenção eu não estou discutindo a importância de pensar propostas de intervenção mas as condições de produção dessa redação sob tensão com pouco tempo exigir de um jovem ou de um respondente mesmo que eu seja tão jovem que faça essa apresentação isso por exemplo seria um debate talvez mais interessante esse foco por exemplo ele acabou não sendo abarcado esse é um debate que é necessário bom para terminar até por uma das razões do convite também feito de uma proposta que eu tenho tentado divulgar que é a necessidade de meta avaliação isso vale para o Enem mas vale para essa miríade de avaliações externas que o Brasil assiste quem as controla? a democracia eu não quero ofender ninguém é a desconferência organizada isso é da democracia então nós vamos avançar eu quero aproveitar essa oportunidade para que as avaliações no caso aqui o Enem elas sejam acompanhadas elas precisam de meta avaliação isso inclusive garante a maior legitimidade mais que a transparência dessas avaliações eu não estou tirando o direito dos governos estabelecerem as suas avaliações aliás eu não tenho posição contrária às avaliações externas posso ter em relação a certos usos dos seus resultados por exemplo verificação de professores eu sou radicalmente contrário mas eu defendo as avaliações externas mas eu defendo mais ainda que essas avaliações elas sejam avaliadas nós não temos no Brasil um código de ética para essas avaliações nós não controlamos esses resultados nós não controlamos pela qualidade técnica dessas avaliações condição sine qua non para divulgação dos seus resultados então isso vale também para o Enem eu quero lançar então essa proposta especialmente em relação à próxima edição que o Inep não que não esteja fazendo mas que isso pudesse ser feito de forma mais aberta mais organizada uma comissão de especialistas de representantes dos alunos dos deputados que representam no regime democrático interesses inclusive dos que participam dessas provas que pudessem acompanhar todo o processo e há condições técnicas de fazer sem quebrar sigilos necessários eu acho que isso inclusive coloca o debate em outros focos e não em certas desconfianças que leva por exemplo um editorialista a usar a expressão fraude completamente indevida bom mais uma vez eu agradeço a oportunidade de participar desse debate bom dia gostaria de agradecer muito a participação do professor Cimar ele está presente nessa audiência pública porque fazia parte do requerimento do deputado Stepan na sessão e vou passar agora a palavra à professora Gisele Gama que foi convidada aqui através do requerimento do deputado do exalci do PSDB de Brasília bom dia bom eu queria dizer que agradeço muito estar aqui poder participar dessa discussão quero dizer inicialmente que eu sou a favor do Enem e sou a favor da continuidade da correção das redações no exame então o que eu vou falar é no sentido de contribuição ocorre que em 2009 nós fomos chamados eu professor Mauro Rabelo a coordenar as mudanças no Enem e as mudanças na matriz do Enem e nesse momento nós apontamos para o professor Reinaldo então presidente do INEP a necessidade de também haver alterações na matriz de correção do Enem por quê? porque a partir de 2009 o Enem mudou de configuração ele deixou de ser um exame que até então era tido como uma autoavaliação e passou a ser um exame que ranqueava resultados para inserção nas instituições públicas e privadas a partir daí então a gente começa a ranquear fortemente os examinandos e isso faz com que cada ponto no exame tenha todo um peso e as matrizes de correção do Enem elas tinham e continuam tendo uma macro ideia de correção elas punham de 40 em 40 pontos então não é possível verificar de forma micro um erro ortográfico por exemplo um erro gramatical não é possível separar um sujeito que teve mais ou menos pontuações dentro de 40 pontos eles ficam agrupados em 40 pontos mais que isso existe uma outra questão que é o fato de que essas matrizes elas tinham orientações extremamente subjetivas eu não vou ler essa orientação ela é disponível publicamente mas eu vou ler os adjetivos que estão na norma curta da competência 1 por exemplo 200 pontos se o participante demonstra excelente domínio da norma padrão 160 pontos se ele demonstra bom domínio da norma padrão 120 pontos se ele demonstra domínio adequado da norma padrão o bom e o adequado são diferentes em 40 pontos ele tem 80 pontos se ele demonstra domínio mediano de norma culta bom adequado e mediano diferem em 80 pontos e ele demonstra domínio insuficiente 40 pontos e nenhum domínio 0 pontos e esse nenhum domínio nunca tinha sido avaliado anteriormente começava do ponto 1 é 1 2 3 4 5 então qualquer coisa que ele fizesse era 1 a não ser que ele fugisse ao tema ou tivesse a prova anulada por algum motivo então quando houve essa mudança nós sugerimos alterações que pudessem tanto objetivar melhor o que é que isso quer dizer porque na hora da correção os problemas aparecem porque é muito difícil você conseguir trabalhar com muita objetividade nessa pontuação e eu sei disso porque fui coordenadora geral desse processo de correção muitas vezes então é muito difícil e você começa a criar incompatibilidades e não é democrático quando você tem uma vaga em medicina você fazer uma média de pontos seja ela de 200 de 100 pontos não é democrático você tira uma média de 50 pontos e 50 pontos podem fazer o estudante entrar ou não entrar na universidade então por preservar buscar preservar um certame que fosse isonômico equânime era preciso haver uma modificação nessas matrizes o que eu tenho observado é que o INEC tem buscado melhorar o processo no sentido de correção isso tem sido feito no entanto ele não atacou o cerne da questão que é a própria matriz ainda então nós continuamos com problemas o que pode estar acontecendo e o que eu acredito que está acontecendo a gente pode ter ajustes de dois avaliados no decorrer do processo ajustando as suas correções no entanto eles serem desajustados com outros dois corretores que são mais bonzinhos ou mais malzinhos e isso faz com que o sujeito possa estar ou não entrando numa extensão de nível superior então o processo democrático ele precisa ser enfrentado de forma que nós tenhamos muito mais objetividade na correção e eu de fato acho que não é discutindo seis redações que nós vamos discutir o processo em si mas o fato é que nunca houve uma orientação e eu fui coordenadora geral desse processo para que uma redação tivesse uma receita de miojo no meio fosse considerada a orientação sempre foi para que ela fosse desconsiderada então me causa estranheza dizer que essa redação teria que ser corrigida e pontuada eu sempre orientei a todas as pessoas que estiveram sob a minha coordenação que essa redação não fosse corrigida e pontuada porque ela quebra ela foge ao tema em algum momento então ela não deveria ter sido corrigida então houve sim e é preciso enfrentar isso enfrentar para que isso seja resolvido de forma consciente democrática houve um problema que talvez tenha sido um em dez milhões de correções agora há um fato mas se houve um problema houve um problema e ele foi publicizado não por acaso provavelmente quem fez essa redação quis tornar público exatamente essa fraqueza no processo é preciso enfrentar isso a questão que nos coloca aqui hoje discutindo o processo para que ele possa ser melhorado porque todos nós queremos que ele seja mantido e melhorado e cada vez mais respeitado pela sociedade é o fato de que nós temos um processo que exige dez milhões de correções de redação talvez mais em um mês 40 dias com professores que estão atuando naquele momento em sala de aula todos estão trabalhando e corrigem a redação em seu tempo livre se é que eles têm algum mas eles assumem e aceitam o fato de serem convidados para corrigir o ENEM porque esse valor mesmo muito pequeno faz diferença no fim do ano então eles aceitam muitos aceitam alguns não aceitam pelo fato de ter o orgulho de corrigir um processo do ENEM mas muitos aceitam porque isso faz diferença e quando chega no meio do processo eles estão literalmente exaustos porque é muita redação para corrigir e muito pouco tempo para fazer isso eles corrigem madrugada adentro fim de semana fim de semana e isso é um fato é um fato que precisa ser enfrentado haverá erro humano no processo de correção e isso pode ser minimizado quando o Ministério da Educação enfrentar o fato de que hoje o ENEM é um grande vestibular e se ele é um grande vestibular por que não fazer uma nota de corte para que só sejam corrigidas as redações que alcançarem um determinado ponto dali pra frente corrija-se as redações dali pra trás não porque você exaure um grupo de professores e cada vez mais os professores estão desistindo do processo eu tive muitas baixas durante o processo de correção eles desistem não só naquele ano às vezes no meio do processo mas desistem também no fim do processo nunca mais me convide porque eu não aguento não me convide então além de haver essa questão que é uma questão importante precisamos enfrentar isso além disso nós temos o fato de que é muito pouco tempo pra muita redação era preciso que nós tivéssemos um grupo menor de professores e aí sim nós teremos maior controle sobre essa que seria uma pequena subjetividade e nós tivéssemos além do maior controle nós tivéssemos mais tempo pra que esses corretores corrigissem essas redações eu Gisele que trabalhei a vida inteira com isso com esses processos não aguento o tranco de corrigir as redações do Enem hoje então eu acho que da mesma forma que eu não tenho essa competência de tempo de corrigir nesse tempo que é exigido eu acho que muitos também não conseguem e por isso é possível que no ano que vem nós tenhamos que enfrentar algumas questões que vão aparecer na mídia do mesmo jeito que apareceram esse ano isso não quer dizer que o processo não esteja sendo bem cuidado que a correção não esteja acontecendo acontece que há um erro no processo que é tentar abraçar 10 milhões de redações em 30, 40 dias não há país no mundo que esteja enfrentando esse desafio e nós estamos tentando dar conta do que é na minha opinião de quem esteve à frente desse processo muito tempo impossível então ou nós enfrentamos essas questões de peito aberto fazendo com que tenhamos democraticamente maior isonomia nos resultados porque nós estamos falando de mil pontos somados a 3.600 que é o que é possível 3.600 3.700 pontos que é o possível de se alcançar no restante da prova nas outras nas quatro macro-áreas então mil pontos são muita coisa mil pontos que são pulados de 40 em 40 em que há muitas vezes uma correção em que se ajustam eram 100 pontos ou 50 pontos à revelia do candidato porque faz-se a média e isso determina o ingresso ou não dele e mais ainda como é que ele entra com recurso sobre uma correção que disse que ele fez uma que ele tem uma por exemplo uma norma padrão adequada e não boa como ele recorre disso então são questões que precisam ser redefinidas se sentar maduramente discutir essas questões de forma que a gente em vez de tentar justificar os problemas que estão existindo que a gente possa saná-los essa é a minha opinião então eu agradeço agradecer a participação da professora Gisele e encaminhar imediatamente a palavra ao professor Cláudio César Henriques também um convite do deputado Exalci do Instituto de Letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro ao UERJ bom dia a todos é um prazer estar aqui nesta sessão e também por conta do que eu entendo que seja da minha responsabilidade como professor de língua portuguesa é lógico que a referência ao ENEM já foi exposta aqui e é inequívoca a importância do processo dentro do panorama nacional o que realmente acho que posso trazer como contribuição é algo que diz respeito ao que motivou a convocação que é a discussão a respeito o título é critério de correção do ENEM da redação do ENEM mas isso por detrás desse título está a preocupação com a língua portuguesa a língua portuguesa que hoje quando nós aqui chegamos nós que estamos na mesa tivemos de assinar um documento autorizando o uso da nossa imagem das nossas palavras e num parágrafo desse texto estava escrito autoriza a revisão gramatical do texto porque afinal de contas o que eu estou falando aqui agora é um registro que não é o mesmo que deve aparecer por escrito nós sabemos que a língua oral e a língua escrita tem distanciamentos a prova de redação do ENEM portanto me serve como um pretexto para falar da política de ensino de língua portuguesa a prova de língua portuguesa do ENEM a prova de língua portuguesa do ENEM é lamentável do ponto de vista do que nós entendemos como prova de língua portuguesa para aferir as competências e habilidades de um estudante que pretende ingressar na universidade é para isso que o candidato faz o ENEM ele faz a prova porque ele quer entrar na faculdade já dizia Martinho Lovia há muito tempo passei no vestibular mas a faculdade é particular e quem é que passa para a faculdade pública de modo geral é quem pode pagar a faculdade particular porque tem um preparo mais refinado e inclusive em língua portuguesa nas escolas particulares então o que que acontece com a prova de português do ENEM ela não mede isso ela mede a capacidade que o candidato tem de reconhecer variedades linguísticas muitas das questões do ENEM são inteira e simples transcrição de textos orais ora e foi isso que o repórter do jornal me perguntou quando me apresentou as provas a prova de português eu não quero que um aluno ingresse na minha universidade incompetente do ponto de vista linguístico isso é demagogia linguística perguntar a ele sobre as modalidades da língua falada as variedades regionais e sociais isso é o papel do professor em sala de aula é o que eu faço com os meus alunos quando dava aula no ensino médio e é o que eu faço com os meus alunos quando formo professores prestigiar-lhe e validar as diversas manifestações da língua oral entretanto quando o aluno ingressa na universidade o que eu quero dele que ele leia textos técnicos acadêmicos e científicos que estão escritos em que modalidade da língua na língua padrão o que eu quero que ele escreva ele já passou da fase em que ele fazia redação na escola ele escrevia um texto argumentativo ele escrevia às vezes um texto narrativo participava de saraus na disposição de poesia isso tudo faz parte da formação dele como usuário da língua como poliglota da língua portuguesa como bem diz o professor Ivanildo Pestara o que eu quero que ele escreva é resenha monografia artigo quero que ele publique em periódicos ele vai ter uma bolsa de iniciação científica então como é que eu vou medir um candidato que vai ingressar na universidade para fazer isso e eu só estou falando de textos escritos se na hora de avaliá-lo eu sinalizo para ele que basta de saber a diferença porque as pessoas dizem nós vai as pessoas dizem nós vai porque existe uma lógica gramatical para isso se é trabalho do linguista do sociolinguista do professor de português na sala de aula para combater o preconceito linguístico em nome de se combater o preconceito linguístico está se estimulando a demagogia linguística fica aparecendo por todos os efeitos para quem faz a prova de português que não precisa mais ensinar gramática na escola e que ensinar gramática é ensinar gramatiquice e não é capuz ensinar gramática significa ensinar todas as estruturas da língua quantas vezes um aluno já me disse assim professor a professora do meu filho da minha escolinha disse que não vai mais ensinar a segunda pessoa do plural por que ela não vai ensinar mais? porque não se usa mais ora quando o Vasco da Gama eliminou um clube no ano passado na Taça de Dertadores da América e foi enfrentar o Corinthians um jornal chamado Meia Hora do Rio de Janeiro que é desses jornais que custam 25 centavos estampou na capa premei de mão ora o que que o jornalista que escreveu essa manchete num jornal tão popular que pessoas só podem gastar 25 centavos pra comprar o que que esse jogo você pensou o meu leitor é capaz de entender o que quer dizer tremente não? então que história é essa de autorizarmos oficialmente com carimbo do ministério que o professor de língua portuguesa vá pra sala de aula e se negue informações importantes pra vida daquele cidadão o que que o professor tem de poder pra dizer não, isso é não ensino porque isso não se usa mais como? o que que é o uso da língua? onde está a língua? então são duas coisas que precisamos separar uma coisa é a importância indiscutível dos estudos linguísticos da sociolinguística da orientação linguística que o professor deve dar em sala de aula em todos os níveis outra coisa é e nem prova de ingresso pra universidade vestibular isolado vestibular é a meritocracia linguística que eu tenho que avaliar e me permita discordar professor Luiz Cláudio a redação que escreveu razoável com essa sinto muito ela tira 999 não tinha mil porque se eu fizer a minha sem nenhum erro eu quero mil eu quero ficar em primeiro lugar é certo que se eu falei de um projeto que atinge 10 milhões de redações 10 milhões de pessoas 10 milhões de correções aliás não são 10 milhões de pessoas são 10 milhões de correções eu falo também como corretor do ENEM vários anos corrigi o ENEM e é muito desagradável que eu concordo com a professora que fala que o critério que se chama uma das competências é apresentar uma proposta de intervenção social eu digo para os meus alunos não sei como é que as pessoas não tiram pelo menos 25% aliás 20% sem 5 competências porque apresentar uma proposta de intervenção social eu saio de casa com ela decorada qual é a proposta de intervenção social para tudo investir na educação investir em família investir na cultura essa é a solução eu preparo dentro dos ingredientes que o ENEM coloca no caderno de explicações sobre como ocorrer isso e preparo um aluno e de logo você já vai com 20% os pontos garantidos porque critério de intervenção proposta de intervenção social e desculpe isso não tem nada a ver com a expressão da redação isso podia ter um bônus alguma coisa mas não pelo mesmo peso que os outros critérios a redação está dentro do tema 20% a redação está coesa etc e tal 20% está dentro da norma linguística mais 20% e tem uma proposta de intervenção social mais 20% e a outra coisa para encerrar como corretor do ENEM realmente a pressão sobre os corretores é terrível o professor que corrige e eu falo isso porque durante anos corrigi as redações não corrigi a redação da geração do hoje mas corrigi muitos anos até o ano anterior qual é o problema da pressão? você está corrigindo a redação em casa e tem a pressão do seu supervisor que também recebe a pressão do supervisor dele existem metas a cumprir será que a manipulação dos números não passa a ser de trás da preocupação do governo? não acredito nisso mas a sociedade desconfia e como disse colega a democracia e a desconfiança é realizada então eu desconfio porque que eu vou corrigir e vejo lá seu nome está na lista vermelha, verde cor de abóbora se tiver na lista vermelha você está para cima dos critérios da correção dentro do patamar todo do pacote de todos os corretores se tiver na cor de abóbora abre o olho se for para o vermelho você recebe um aviso segura o vermelho e você vai embora pelo menos era assim até dois anos atrás agora não sei se foi assim no ano passado o que eu digo é o seguinte não é mudando a discrepância de 300 para 200 ou para 100 que vai resolver isso não pelo contrário a discrepância de 100 vai iludir vai fantasiar a realidade porque ela vai dizer agora é com 100 pontos que tal um ponto de diferença é tanto se a redação tiver dois pontos de diferença manda para um terceiro corretor até chegar ao décimo sétimo uma coisa é o processo de correção a seriedade do INEP do INEP o compromisso do INEP em tomar medidas para apertar mais o laço em relação aos alunos e em relação aos professores mas vamos apertar o laço também do INEP um pouquinho porque o INEP tem que responder a sociedade a essa questão o que o INEP quer em relação a língua portuguesa e é isso que vai ser refletido na escola pública e na escola privada se o professor sai formado da universidade e vai para a sala de aula pensando apenas que a língua é a língua falada ele não vai preparar seus alunos para essa realidade a questão que envolve todos esses pontos é muito importante o INEP faz organiza o ENEM mas depois que o aluno vai sair da faculdade ele faz o ENAD não é isso? o que o ENAD demonstra? completa incompetência linguística as pessoas saem formadas dos cursos superiores sem saber escrever é muito fácil apontar o erro da ortografia como uma bobagem que de fato é ortografia não é língua ortografia é uma convenção mas se o aluno comete um erro de ortografia e esse erro está cercado de desvios de falta de clareza de obscuridade de falta de concatenação ou seja ele escreve fragmentos que não se concatenam como é que ele pode sair formado administrador economista sociólogo professor uma das responsabilidades do professor e não é só o de língua portuguesa e que está em todas as faculdades que oferecem cursos de licenciatura é algo muito grave vou concluir algo muito grave que é o seguinte por conta de políticas de estímulo a pesquisa a titulação e a toda a excelência estatística porque a universidade precisa ter quantos porcento de doutores quantos porcento de professores com dedicação exclusiva quantos porcento que publicaram em periódicos A, B quantos que participaram do congresso estão se esquecendo do fato seguinte os professores das universidades que formam professores os cursos de licenciatura nunca deram aula no ensino médio nem fundamental vamos premiar o professor que vai dar aula na universidade e que continua dando aula no ensino médio e no ensino fundamental ou que tenha dado aula no ensino médio e no fundamental como é que eu posso formar um professor para dar aula no ensino médio e no fundamental se eu nunca dei aula no ensino médio e no fundamental não é proibido mas percentualmente que tal verificar qual é o atual quadro de docentes das universidades brasileiras que tem em ver nesse quadro quem já deu aula em ensino médio e no fundamental esses esses números poderão servir para que se prepare uma política de incentivo a atuação efetiva ensina quem sabe fazer é um hospital também ensina quem não sabe fazer quem só leu quem só estudou o engenheiro ensina a fazer um estádio futebol ele nunca consta um estádio de futebol mas ele vai a obra ele vê o operário para grande e diz assim não é assim é assado o papel do professor de língua portuguesa para encerrar é esse de ser um orientador linguístico e de fazer com que os alunos se transformem em usuários competentes da língua inclusive na língua escrita inclusive na língua padrão tudo está escrito em língua padrão nos documentos nos textos acadêmicos nas leis no formulário do imposto de renda para todos que lê o padrão eu não vou preparar o meu aluno para ler esse tipo de texto professor sou eu obrigado antes de passar a palavra a professora Almezinda Ribeiro eu gostaria de registrar também aqui a presença da professora Dorinha deputada professora Dorinha o deputado Celso Jacó e o professor o deputado Costa Ferreira do Maranhão com a palavra eu queria registrar aqui que o professor se precisa se retirar para o aeroporto agradecer muito o esforço que ele fez para estar presente aqui nessa audiência pública enfim ficar muito grato pela sua presença aqui com a palavra a professora Almezinda Ribeiro do departamento de linguística da UNB acho que ainda é bom dia bom dia a todos eu queria tempo de cumprimentar os autores do requerimento agradecer pela oportunidade desse espaço que nos foi concedido aqui até para falar de um outro lugar que é o que eu entendo como sendo o meu foco aqui nesse momento o professor o professor Luiz Cláudio se manifestou em relação ao processo como um todo e ele fala de um lugar apropriado os outros colegas aqui também se manifestaram mas eu gostaria de tirar o foco das questões políticas das questões do mérito do exame e levar esse foco para o lugar que eu ocupo e até vou me apropriar da fala do professor Cláudio Henriques que eu me coloco no lugar desse número reduzido de professores que são professores da universidade mas que passaram por todas as outras etapas o meu currículo acho que pode representar isso que eu dei aula desde maternal todos os níveis da educação básica já participei também de coordenações e de leções então eu quero falar de um lugar que é o espaço que eu escolhi para ocupar que é o espaço da sala de aula que tipo de aluno eu quero colocar esse foco qual é o aluno que eu quero hoje mesmo que eu tenho passado por esse processo todo qual é o aluno que eu quero qual é o perfil desse aluno que eu quero na minha sala na universidade hoje realmente eu tive que deixar por conta da educação exclusiva por conta de claro a gente não dá conta de ter em todos os lugares mas eu formo professores eu sou professora de estádio eu preparo os meus alunos para dar aula de português e além disso continuo professora de português continuo participando de todas as etapas os convites do INEP com relação às formações aos exames até mesmo para saber o que está acontecendo eu estou ali não pelo valor que é pago não é nada disso eu estou ali porque é um compromisso que eu tenho com o meu aluno de que tipo de aluno que eu quero devolver também para a sociedade que eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter eu já sempre privilegiado sim para estar na escola pública mas já também trabalhei em escola particular eu conheço a outra realidade também e eu quero dizer assim essa questão da justiça que foi levantada aqui pelo colega Osimar eu concordo com ele que tem que ser feita justiça nesse sentido mas eu acho que esse tema nesse momento aqui eu acho que tem que ser deslocado para uma outra política eu acho que para se fazer a justiça o foco tem que ser agora colocar isso na educação básica porque se a gente focaliza a educação básica como meta como melhora da qualidade na educação básica com certeza quando a gente tiver que fazer o exame que é classificatório que elimina nós não vamos ter muito desses problemas que nós estamos aqui a maioria dos problemas que a gente enfrenta é justamente porque a gente não tem a gente tem um universo de interessados em entrar na universidade que é legítimo nós nunca vamos conseguir fazer um um exame que seja absolutamente justo porque também tem o olhar tem diversos fatores que interferem ali fora esses que eles já colocaram aqui a questão da da pressão sobre o professor nós estamos questionados o tempo todo eu tenho que estar aqui eu tive um outro compromisso que eu tenho também na universidade mas é um tempo que a gente tem que atacar esses espaços e por isso eu agradeço a presença de falar de um lugar que muita gente que não tem sido considerado a mídia foca no erro eu quero focar no acerto eu quero dizer que o erro é uma oportunidade de acerto o que nós erramos até dentro do processo como um todo porque o príncipe no processo ele está em perseguição a professora Gisele lembrou do começo mas de lá pra cá muitas coisas aconteceram e as demandas foram outras então os erros até foram outros provavelmente ela se não estivesse hoje no processo como um todo ela também viveria esse impasse do erro que acontece agora com relação ao que foi dito aqui e o que tal eu acho que o professor lembrou 1% é um número muito pequeno diante do universo mas é claro que a mídia e até mesmo pra esse debate aqui nós não vamos focar nos acertos que foram foram muitos eu não vou dizer que foi 100% mas foram muitos mas eu também não vejo aqui como eu estou dizendo eu não quero defender o processo eu quero ficar isenta porque eu acho que o debate ele é importante e é nesse erro nos erros cometidos durante o processo nos erros cometidos por nós professores porque a gente a gente está a mercer disso também nós estamos diante de pressões também e eu quero focar eu quero verificar a questão até pra usar um exemplo que foi muito dimensionado na mídia que é a questão da prova do miojo naquele momento dentro do edital dentro da previsão do manual do que foi dito aqui que eu concordo que ele pode ser revisto acho que todo o processo tem que passar por um processo de revisão nós professores temos que ser avaliados também a gente não pode ter medo de avaliação avaliação eu com certeza eu estou sendo avaliado aqui por quem está me ouvindo avaliação a gente não tem medo dela é por isso que eu estou aqui eu podia estar confortavelmente lá na minha sala fazendo as coisas que eu estou acostumada a fazer isso aqui pra mim é novo eu estou acostumada a fazer palestras eu estou acostumada se alguém me pedir pra falar eu não tenho medo de falar daquilo que eu sei eu não vou me atrever a falar daquilo que eu não sei mas é mais confortável pra mim eu estar lá e do que estar aqui com olhares atendos aqui por certeza vão me questionar e da minha posição que eu acho legítimo que cada um tenha também uma defesa do seu ponto de vista mas eu vou voltar o meu ponto de vista é o da sala de aula que tipo de aluno que eu quero ali esse rapaz que fez o miojo a prova que escreveu o miojo em princípio diante do critério que nós tínhamos no padrão aqui de correção que deveria ser universal para todas as unidades todas as equipes que fizeram essa correção ela tinha que ter um desapezo então não estava previsto aqui que esse tipo de inserção como foi hoje eu ouvi o ministro afirmado isso eu estou vendo outros comentários já está saindo um novo edital e isso para o próximo evento vai ter uma consideração diferente mas neste não havia então tanto é o princípio é o princípio do respeito a que a professora lembrou da isonomia eu tenho que tratar todos igual de forma igual eu não posso entender é que se ali não estava previsto que ele seria eliminado porque ele não fechou o tema ele fez uma digressão isso a gente faz muitas vezes essa digressão que ele fez ele escreveu dois parágrafos dentro do tema depois ele resolveu falar lá que está muito cansativo não eu vou então ele de alguma forma ele se apropriou de um conhecimento que ele tem também e de um tempo aquilo ali fez alguma coisa que eu considero que isso teria que ser tratado numa outra perspectiva isso tem que ser repensado sim mas naquela perspectiva ele não podia ser eliminado ele também não fez nota mil ele fez uma nota bem mediana ali e depois ele retomou depois lendo os comentários a gente vê ele virou figura no facebook ficou importante ele procurou ele tem uma espera do que o gente porque os professores da universidade não foram chamados eu aproveito aqui para dizer eu não vi muito linguista sendo chamado para também perceber o sinal eu vi muitas vezes um espaço sendo tomado por pessoas de várias outras áreas e às vezes quem está lidando diretamente com isso não foi ouvido então o que ele faz ele afirma ali que ele ele já é um universitário já está cursando acho que engenharia elétrica se não me engano foi o que eu vi e ele fez para testar até para ver se teria realmente um rigor eu acho que ele conseguia testar porque se ele tivesse obtido uma nota mil uma nota muito alta vamos dizer assim realmente ele diz olha não tem rigor nenhum eles estão corrigindo de forma aleatória ou se ele tivesse sido despecificado dentro dos critérios estabelecidos no ano passado do ENEM da prova de 2012 ele seria uma injustiça para ele porque ele não fugiu o tema tem o caso de pergenciar tem o caso de ele aderdar mas não aprofundar como o professor lembrou aqui no último item não basta também ele propor uma intervenção mas não pode ser uma intervenção de ser espanhoso aquilo aí tem que ser categorizado também de que proposta se ele é uma pessoa que pensa criticamente porque é esse o perfil do aluno que eu quero em minha sala eu sou professora de texto trabalho há vários anos com isso como eu disse em todas as etapas e eu quero na minha sala um aluno que pense mesmo que ele cometa alguns deslizos ou erros vamos chamar de erro mesmo não vou nem usar o termo deslizos não porque o erro não desqualifica eu entendo que o erro ele serve para mim como processo de aprendizado tudo bem que nós estamos tratando de um processo de entrada de ingressante na universidade mas aquele aluno ele tanto ele é já é um aluno ele é todo na universidade então ele pensa ele tem o que dizer e eu acho que esse tipo de aluno que a gente eu quero na minha sala um aluno que tem o que dizer se ele comete erros eu posso ajudá-lo sim ali dentro porque eu não vou pegar nenhum totalmente preparado eu acho que o erro não desqualifica não eu vou dar um exemplo aqui olha eu estava lendo nos textos eu vi por exemplo erro e eu considero erro nas reportagens que eu estava vendo ali falando sobre acho que é do Globo falando do consórcio SESP-UNB SESP faz parte da UNP então não é consórcio agria um erro e isso é um erro de entendimento que agria pode pensar que são duas instituições e relaciona com a UNP nós somos professores da UNP assim como outros professores estão fazendo de outras universidades e de outras instituições fazem parte desse processo não é só os professores da UNP que estão nesse processo de correção deixo claro outra coisa por exemplo aqui eu estou vendo aqui na minha frente o meu nome está graçado errado tem um erro aqui está faltando uma letra até para artigo de curiosidade meu nome tem uma peculiaridade é um nome grande para uma pessoa de tamanho pequeno a Nelma que falou comigo por telefone acho que imaginava uma pessoa totalmente diferente mas a peculiaridade do meu nome é que ele tem nove letras e nenhum número repetido mas aqui só tem oito está faltando um R mas isso não descalifica no meu teor mesinda é um nome de avó que eu herdei mas é um nome você não vai esquecer com certeza deputado não vai esquecer por causa do erro não foi por causa do acerto porque pelo acerto é para ser batido com certeza não descalifica no meu entendimento quem a essa comissão não descalifica essa casa e nunca indigitou porque com certeza foi na pressa na pressão e não teve oportunidade talvez me leveu porque o convite que me foi feito se não eu teria feito a correção de dizer olha coloca lá antes isso é uma coisa de mais rapidez isso acontece nas pressões então eu quero entender que o meu aluno ele pode eu mesma posso escrever isso acontece comigo às vezes eu mesmo esqueço uma letra mas o meu aluno ele pode cometer um erro principalmente por conta dessas questões que o professor também já levantou nós temos uma às vezes várias formas na língua portuguesa de graçar um seu nome isso não tem uma linha muito clara para ele então ele pode cometer esse erro isso é possível mas isso não descalifica como ser que pensa por escrito e que usa com pertinência a modalidade escrita da língua nós estamos tratando de modalidade escrita e se ele sabe usar se ele é uma pessoa que sabe pensar esse sim se ele chegar com pequenos erros ou com leis de ortografia na universidade eu com certeza eu vou fazendo um trabalho com ele os meus alunos ao final do semestre eles produzem um livro eu acho que seria publicável vários deles no entanto no início eles também eles também cometem alguns alguns erros ali que é natural eu faço isso quem de nós nunca errou no momento não é só de pensar não você tem até bastante você tem um revisor e eu me lembro que eu ouvi quando eu estudar com o professor da Unicamp foi inclusive editor da editora da Unicamp presidente da editora e numa aula que eu tive com ele ele me disse ele escreveu uma palavra lá e ele mesmo ficou na dúvida se a grafia seria aquela e eu achei aquilo falei puxa o meu professor né tá tá na dúvida se a palavra tá certa tá errada ele ficou assim eu perguntei pra ele ele falou olha eu não me preocupo muito porque eu quero que as minhas ideias ele estava ele estava com um livro a aula dele ali era um livro que depois foi publicado que né eu tive o privilégio de ser aluna dele enquanto ele escrevia o livro e tinha um livro ali e ele falou assim mas não me preocupe que depois eu vou ter um tempo pra rever eu vou ter um risco eu não quero perder a minha ideia então muitas vezes isso acontece com a gente então eu quero fazer essa defesa aqui não tirando a necessidade de se corrigir os equívocos que nós cometemos o tempo todo no processo enfim aquilo que está no processo tem que ser revisto eu acho que esse é o momento e esse debate é frutífero pra isso mas eu quero eu gostaria de que a gente focasse no acerto no nosso aluno potencial que talvez pode ser por conta esse do meu por exemplo ele seria desclassificado né ele seria desclassificado mas eu quero acreditar que ele seria um bom aluno que ele seria um bom produtor de textos se eu desse esse espaço pra ele obrigada pela oportunidade eu passo imediatamente a palavra ao professor José Francisco Soares o nosso Chico Soares que é um frequentador assíduo das audiências públicas dessa comissão eu agradeço a oportunidade de estar aqui a minha terceira vez não está tão assíduo e eu agradeço de forma muito particular porque eu acho que eu me saí muito mal da primeira vez e eu quero antes de começar deixar muito claro que eu tenho uma ligação histórica com o INEP e sempre o meu desejo de que essa instituição ela se consolide e cumpra o seu papel fundamental para a qualidade da educação nesse instante eu estou no Conselho Nacional de Educação e eu vejo ficou difícil ficar no comitê que assessora a presidência do INEP no Conselho Nacional de Educação mas eu acho importante dizer que a minha reflexão é uma reflexão que é sempre dura o Luiz sabe disso mas que ela olha essa construção importante eu queria agradecer de forma especial os deputados que subscreveram o requerimento porque é muito importante que a gente faça perguntas perceba há na nossa sociedade uma aura de que nós que somos técnicos estamos fazendo tudo certo e de repente alguém pergunta mas por que que é assim e hoje eu já tive a oportunidade de contar para a minha amiga o que se passou comigo como um dos jovens meu primeiro emprego eu trabalhava no armazém no interior e o dono do armazém ele precisou de um empréstimo no banco e eu voltei com a promissória para ele assinar e tinha lá uma taxa aí ele falou olha amanhã você pergunta lá o seu Marcos o que que significa essa taxa eu cheguei o seu Marcos me falou olha menino você fala com o Fernando que essa taxa o nome dela é Cicolá Colô amanhã já tirou a taxa eu achei aquilo fantástico quer dizer houve a pergunta e aquilo não tinha nenhuma lógica porque você imagina deve ter uma lógica aqui que estava então é muito importante o que foi feito aqui onde a se perguntou quais critérios e qual é o uso do critério essas são as duas perguntas que a gente tem que refletir o critério é uma decisão de política educacional e para isso a gente deve se perguntar por que que existe uma redação no Enem qual é a justificativa eu acho importantíssimo que com todas as dificuldades a gente tenha um espaço de redação porque ao fim da educação básica nós esperamos que o jovem seja capaz de se expressar ele precisa se expressar porque nós o queremos participando da cidadania e do trabalho é muito importante isso perceba que isso é só uma vertente uma vertente importante da sua capacidade de articulação meu professor de latim achava que era o latim hoje meu filho acha que de todo mundo devia aprender a programar perceba mas o raciocínio ser capaz de sustentar uma posição isso é fundamental isso é básico na formação por isso é que tem que estar lá é difícil sim é difícil mas ele não pode sair há vozes que dizem que ele deve sair no entanto nós estamos falando de política estou falando de critério eu entendo que o nosso critério ele deve ser muito exigente o nosso embaixador ele foi eleito para a nossa alegria porque o Brasil tem uma posição de liderança mas nós tínhamos um bom candidato se o inglês dele fosse um inglês mais ou menos ele não teria sido eleito apareceria outro a excelência ela é necessária para a gente ter um país justo se o Estado não funciona não há possível ter justiça perceba então eu tenho que sinalizar para o aluno da formação expresses e expresses se bem e eu não por quê? porque essa mensagem ela vai percolar no sistema se de repente você sugere que não precisa ser bem feito aí nós caímos naquilo que é uma das nossas dificuldades estruturais que é o jeitinho a gente não vai morrer disso ou seja eu não posso sugerir que mais ou menos você faça nós não estamos aqui criando a nós não estamos aqui olhando a criatividade isso que eu vou falar é verdade está no livro o sargento dando aula e lá um soldado ele falou falou olha a palavra aqui ela é o que? verbo verbo então eu conjuro o presente do indicativo ele bateu o continuo perfeitamente eu aqui tu ali ele é por lá nós na frente vós atrás eles no meio isso está na história do exército brasileiro do me surgiu não perceba desce em criatividade mas eu preciso que você seja capaz de conjugar de se expressar não está aqui a redação é uma dissertação argumentativa percebe? e isso é que a gente precisa então você criar ser tolerante nessa proposta é criar um país mais ou menos é ficar satisfeito com a diferença entende? é permanecer em justiça então é muito importante que a gente diga excelência no critério mas tem outra pergunta e aqui o meu convite para que isso seja há então essas perguntas também sejam feitas e eu devo dizer o professor Luiz ele fez grandes mudanças na forma de correção do Enem ou seja nós temos um critério hoje que ele avançou muito em relação ao que existia mas o sistema hoje ele precisa responder algumas coisas por exemplo nós precisamos ter uma resposta como se garante que os diferentes examinadores atribuam a mesma nota a um texto deixa eu a resposta para isso é muito clara é treinamento e controle treinamento antes controle no processo então fica a pergunta para o que foi feito o treinamento perceba? o professor Luiz começou a falar nisso mas aqui a minha pergunta é lá da taxa nós podemos fazer uma pergunta mais dura quando foram ele usou 300 e 300 eu já não gostei está muito exato no isso 300 foram excluídos antes e 300 no projeto não estou só brincando que alguém teria que dizer em nome da cidadania e o INEP teria que chegar e disser nós temos um critério para selecionar para treinar o critério é esse e nesse processo passaram tantos não passaram tantos é isso que existe em várias outras situações as normas ISO de qualidade são normas de certificação do processo então alguém tem que fazer essa pergunta para dizer olha o treinamento está sendo feito e está sendo feito de forma adequada é uma boa pergunta essa é uma pergunta técnica necessária que nenhum de nós está preparado nem para verificar os detalhes mas que alguém em nome da cidadania deveria fazer a questão a segunda parte é o controle como é feito o controle essa é uma boa pergunta também perceba que houve um enorme avanço que foi o avanço da publicização perceba antes a gente não tinha nenhuma ideia do que se passava agora a redação ela está o aluno pode pegar e levá-la para onde quiser pois bem eu acho que a gente agora pode nesse por que isso é importante porque esse sistema ele é um sistema ainda jovem quer dizer nós estamos corrigindo redações de 4 milhões de alunos e precisamos corrigir redações de 4 milhões e 300 mil alunos mas a nossa tecnologia para isso ela está sendo criada ela não está pronta as tecnologias educacionais elas não estão ainda completamente dominadas não tem nenhum especialista na universidade que vá saber como gerenciar um processo tão grande como esse está sendo criado então é muito importante que se faça essa pergunta e que a gente possa aí sim discutir as respostas pessoalmente eu preferiria mais competição perceba eu tenho muita dificuldade de um processo como esse estar na mão de um único grupo é como se só houvesse uma operadora de celular já é difícil ter umas 4 ou 5 não sei então eu gostaria que você tivesse por que a segunda redação não pode ser corrigida por um outro grupo certificado pelo INEP pode ser uma ideia louca mas perceba o sistema ainda não está completamente maduro para que a gente não tenha que se preocupar com o processo por exemplo eu não estou preocupado com o processo de vacinação ele ocorre há muito tempo as pessoas já dominam já é uma tecnologia mas esse processo de correção de redação que é muito importante ele não está completamente maduro no entanto garantido isso a professora Simar ele falou eu quero sublinhar isso toda nota tem erro tem desvio tem flutuação perceba se eu corrijo de uma maneira ou corrijo de outra maneira os resultados vão ser diferentes eles não podem ser drasticamente diferentes mas que eles vão ser diferentes então há uma coisa importante que nós precisamos pensar o professor Gisele tocou nesse ponto que é a composição da nota final perceba colocar junto a nota de redação com as outras quatro notas cria uma ordenação que é uma ordenação difícil de ser justificada porque a nota de redação ela tem uma flutuação maior que as outras isso é absolutamente inevitável então existem a gente como sociedade precisa discutir essas alternativas não é o caso entrar em propostas sobre o Enem mas eu entendo que a gente como sociedade precisa discutir esse tema e não sugerir que esse tema é um tema apenas para o especialista não a sociedade tem que fazer perguntas e tem que ter respostas convincentes como a gente vai fazer isso eu acho importante que esse repositório de dados seja aberto para a pesquisa percebe entenda o professor recebeu um pacote de redações e ele tem uma redação lá dentro que é uma redação que eu já sei ele deu nota maior mas e no segundo pacote ele também deu nota maior se ele deu nota maior de dois começa a juntar a evidência de que talvez ele esteja fora de controle tem uma enorme literatura de controle de qualidade que isso tem que ser também utilizado ou seja quando tudo isso tiver sido pensado quando tudo isso tiver sido incorporado na sociedade nós vamos ter então um sistema que a gente pode acreditar e pode apoiar no entanto aqui a gente precisará incorporar coisas que são difíceis é o sistema que deve ser olhado e não a redação individual a injustiça aqui nós não estamos corrigindo a redação como a gente usa no linguajar técnico de forma formativa não aquela redação está num concurso pois bem o que eu quero portanto é que dois corretores tenham a mesma nota não é apreciação literária daquele texto aqui é um item de prova uma questão de prova então é diferente aquilo que os meus colegas anteriormente chamaram atenção olha na sala de aula a lógica é outra aqui eu preciso garantir concordância portanto não vale essa crítica do indivíduo ah eu mereceria mais cuidado todos se o sistema está bem feito foram tratados da maneira como você foi tratado percebe então eu não posso isolar uma redação e dizer que aquela pessoa foi tratada de forma injusta eu tenho que ter o nosso trabalho é dizer para a sociedade através das auditorias através da pesquisa através do controle que o nosso sistema é um sistema que resiste a crítica com a qual a gente pode ficar feliz mas eu termino insistindo o nosso objetivo como brasileiro tem que se fazer bem essa coisa de tolerância ao erro é sinalizar o país do mais ou menos nós temos que vencer isso nós temos que vencer na universidade fora da universidade e não só no campo de futebol obrigado nós temos nós temos senhor presidente só uma questão de lado é o seguinte eu fui um bom aluno de matemática e peço um aluno em português mas eu aprendi matemática a ordem dos fatores não altera o produto que não é aplicado aqui eu o professor Luiz falou primeiro e talvez a gente antes de passar para seria o caso de ouvir novamente porque eu acho que ele adiantou uma coisa que foi mudado mas muitas coisas que foram levantadas aqui pode ser que já tenha resolvido então antes de passar para a gente fazer essa pergunta eu gostaria de sugerir a vossa excelência que desse a ele pelo menos mais uns 5 minutos só para ele falar sobre isso para depois a gente é uma sugestão só para só para dar uma satisfação que eu vou ter que ter meu horário de avião queria para organizar os autores do requerimento a qualidade do debate infelizmente não vou poder fazer pergunta nem fazer o fecho porque realmente deu meu horário mas eu gostaria de reparar sinceramente foi muito bom o debate aqui parabéns aos autores do requerimento pela escolha o nível isso faleceu muito para a gente tem outra visão do que é a correção a visão não daquela da imprensa da mídia que pegou que colocou o cara como herói e mostrar o que é o trabalho sério que foi feito então parabéns a vocês pelo conhecimento e seria até bom disponibilizar esse debate para os demais que não puder ajudar aqui para a gente hoje para poder ver o nível da seriedade que é feito e um foco esse foco da mídia eu me servei muito o que a professora falou ninguém destacou a qualidade dos professores não é o terceiro quase que uma brincadeira de uma pessoa que fez aquilo lá que não podemos mudar esse foco parabéns a vocês eu quero agradecer ao deputado Celso Jacó eu queria apenas fazer uma ponderação ao deputado é que hoje é quinta-feira muita gente está com o horário de voo marcado e eu sugeri que a gente tivesse as intervenções da gente são apenas três deputados inscritos o deputado Zalci que é o primeiro inscrito o deputado Stepan que é o segundo ambos subscritores da audiência pública e a deputada Dorinha e depois a gente passaria a palavra para uma intervenção final da mesa porque já passam do meio dia e é possível que tenha gente aqui com aperto de horário para pegar voo para cumprir o resto da sua agenda eu queria inclusive como autor do requerimento fazer uma breve intervenção aqui e encerrar minha participação no debate dizer primeiro aos senhores que essa audiência pública está tendo uma grande repercussão para uma audiência pública da quinta-feira pela manhã não é comum isso aqui nós temos inclusive aqui uma participação da mídia nacional que nas quintas-feiras não é comum no congresso porque a atividade do congresso se dá mais nas terças e quartas-feiras dizer que não é por acaso que isso está acontecendo nós temos duas coisas em jogo aqui que são da maior importância e por isso esse tema teve a repercussão que teve na sociedade brasileira está em jogo aqui a língua portuguesa maior patrimônio cultural de uma nação como o Brasil de uma nação continental principal fator de unidade da nação brasileira e está em jogo aqui a política educacional do país a política de maior peso estratégico para definir o futuro do país são essas duas coisas que estão em jogo e por isso quando a imprensa identificou aqueles erros isso causou incômodo na sociedade brasileira e o que causa incômodo na sociedade brasileira repercute aqui aqui é uma casa de debate do contraditório por isso essa audiência pública foi proposta e no debate aqui esse incômodo ficou muito claro porque no primeiro momento o erro foi justificado e o que é pior justificado não tecnicamente não por argumentos estatísticos ele foi justificado aqui pela ótica ideológica o que foi dito aqui nessa casa é que quem era contra a língua do povo era elitista isso era está contra a língua do povo isso era preconceito linguístico isso era uma atitude elitista de quem cobrava a correção da norma padrão da língua portuguesa numa prova de redação chegou até a se citar aqui patativa do açaré com um argumento para defender os erros da redação é como se expressões populares fuzia popular a obra de patativa de Ivanildo Vila Nova e de Luiz Gonzaga tivesse em jogo nos critérios de redação de uma prova do Enem a nossa compreensão aqui é que essa defesa ideológica do erro era no fundo a defesa de uma nova exclusão a criança já nasce excluída numa família pobre vai para uma escola pública para não aprender a língua portuguesa a norma escrita padrão da língua portuguesa e fica excluída de novo do mercado de trabalho e das oportunidades que a vida pode lhe oferecer essa era a nossa compreensão a criança que está em uma escola privada de boa qualidade ela tem um professor de português que zela pela boa língua portuguesa e na escola pública pode falar qualquer coisa e aí você mais uma vez pela segunda vez fica excluído da vida excluído das oportunidades excluído do mercado porque ali pode fazer qualquer coisa essa é a língua do povo é a língua falada e está bem e é desse jeito mesmo eu quero dizer que me sinto perfeitamente profundamente contemplado com essa audiência pública acho que houve uma mudança de atitude do Ministério da Educação quero parabenizar pela mudança de atitude erro é para ser reconcido e corrigido ninguém tem que fazer a defesa do erro muito menos pela ótica ideológica como foi feito aqui então eu quero parabenizar o presidente do INEP e o ministro da Educação eu pego muito no pé dele aqui quando ele vem aqui quero parabenizar a ambos pela correção de rumo e pela atitude correta de não ter compromisso com o erro e dar um novo rumo a essa política de correção das redações do ENEM dito isso eu quero passar a palavra ao primeiro inscrito que é o deputado Luiz Alcide do PSDB de Brasília primeiro dizer também que eu fiquei muito satisfeito né dessa audiência pública e eu até cheguei um pouquinho atrasado aliás antes mas não tinha começado ainda eu participei hoje de manhã de uma uma palestrezinha que eu fui falar para os alunos de segundo grau em Santa Maria exatamente na escola onde teve um aluno que botou folha naquele morador de rua e fui falar um pouquinho da minha vida para estimular os professores me convidaram para ir lá e lá é uma das escolas que estão trabalhando a questão dessa modificação do ensino médio para o bloco para o semestre semestralidade e me indagaram inclusive alguns alunos me perguntaram nós aqui entramos agora a partir desse ano na experiência da semestralidade do segundo grau como é que nós vamos ficar com relação ao ENEM porque o critério de elaboração do ENEM não leva em consideração a questão semestral minha estuda no primeiro semestre depois foi o que quiseram dizer foram disseram no sentido de aprende hoje amanhã não lembra mais porque já passou tanto tempo a professora até disse não aqui você não tem que lembrar você tem que conhecer para na frente decorar as coisas mas é uma questão porque nós temos um sistema nacional daqui a pouco nós temos metodologias diferentes sendo aplicadas de uma forma diferente isso pode prejudicar os alunos mas eu queria primeiro dizer que eu fiquei satisfeito no jornal que primeiro já fizeram a correção de 30% no pagamento das relações não é isso? passou para 3 reais que era 2,35 quanto tempo eu sei que eu fiz a outra vez eu pedi informações que me deram inclusive o tempo de correção eu achei que dava eu não sei quantas redações lá por alguns minutos acho que era tudo leitura dinâmica não sei exatamente como é que ficou isso aí como é que está essa questão de pagamento e minuto quantos minutos mais ou menos a média para corrigir essa prova porque da outra vez eu sei que era alguns minutinhos para corrigir um monte de prova então eu queria saber isso aí segundo óbvio que tudo que está discutido aqui muita coisa que foi levantada aqui se deve registrar isso da péssima qualidade do ensino básico péssimo hoje infelizmente a educação básica no país está de péssima qualidade você vai nas escolas na capital do país eu fiquei assim abismado da qualidade dessa escola que está aí e se tivesse uma escola de qualidade como eu conheci eu estudei em 70 aqui em Brasília na escola pública privada o papai pagou e passou só ia para a privada para passar porque não conseguia passar na escola pública mas tem um pedacinho disso aí que infelizmente principalmente de 98 2000 para cá não se avançou muito em qualidade nós já tínhamos no ensino fundamental já a universalização 98 dos alunos já estavam em sala de aula faltou realmente investir na qualidade da educação bem o Ocimar apresentou uma sugestão quero ver se vai ser levado em consideração ou se já foi levado em consideração em que ele estabeleceu um mecanismo de meta de avaliação alguém falou também no Saeb que o Enad que são avaliações também o Enad por exemplo voluntário os alunos fazem uma brincadeira nisso muitos não querem participar então não sei se é o Inep que continua cuidando do Enad dessa época basicamente são essas avaliações eu quero ver mais inclusive do que foi avançado com relação eu fiz um comentário o secretário sabe disso o presidente sabe disso a questão da certificação do ensino médio do Enem é uma coisa ainda acho absurda por mais que tenha mudado de 400 para 450 parece que mudou para 450 ainda não se justifica dar uma certificação com 450 é como se você o aluno tivesse 20% do rendimento 25% do rendimento que não se justifica certificar um aluno que vai entrar nas faculdades hoje quando tem vestibular eles entram mesmo basta pagar porque eles entram e aí sai os professores da faculdade recebe um aluno sem a mínima condição de seguir em frente a não ser que o professor fique mais 3 anos ensinando tudo que ele não aprendeu e isso aí atrapalha demais se falou muito aqui em justiça social de distribuição das vagas isso é exatamente fruto da ineficiência do ensino básico se tivesse educação de qualidade a concorrência era tranquila sem nenhuma dificuldade como era antigamente agora eu também não sei o que eu estou vendo é que as universidades nossas também estão se preocupando demais com fazer a justiça social e nós estamos perdendo a excelência na educação é evidente que nós não temos como oferecer para 100% dos alunos o ensino de excelência para aqueles alunos que querem ser o top da pesquisa nós temos que ter algumas universidades que tem que cuidar disso porque daqui a pouco nós estamos nivelados pelas cotas e tal e isso aí é muito ruim a cota eu tenho pavor dessa questão de cotas é oportuno é fundamental mas só se criou cota pela ineficiência do ensino básico e espero que esse governo aprove logo no Senado que já tem quantos meses nós aprovamos aqui da comissão o plano de educação passando para os 10% do PIP se o governo quisesse aprovar já teria aprovado porque aqui a base de governo é 440 deputados no Senado ainda maior como os votos para a educação só não só não aprovam essa matéria porque o governo não quer porque se quisesse já teria aprovado e a gente sabe isso não houve nenhum discurso da base de governo no dia de votar os votos defendendo realmente o governo defendendo o 100% dos votos só no discurso como educação sempre ainda é infelizmente muito discurso no nosso país agradecer ao deputado exalcista a participação e agora eu passo a palavra ao deputado estepano essenciando o PPS do Rio de Janeiro nós vamos tentar ser o mais breve que vai ser o agradecer e parabenizar o Raul ao exalcista até a Dorinha e todos que estão presentes aqui dessa realização dessa audiência que é bom também lembrar que também parte dessa casa é vê a audiência pública como se ação de CPI tem até pânico então nesse aspecto eu quero parabenizar especificamente o professor Luiz Cláudio porque ao contrário de outras questões políticas que tem surgido no cenário brasileiro os responsáveis por determinados questionamentos tem uma atitude absolutamente contrária ao que vocês nesse caso específico do Anil tomaram foram para o esclarecimento o enfrentamento não fugiram das questões rebateram com argumentos com atitudes não se recusaram em momento nenhum a responder a dialogar em relação a essa questão o que também deveria ser uma norma de procedimento normal mas que é digna inclusive de elogio porque não é esse o comportamento que a gente vê na maioria das questões que aparecem nos problemas que aparecem no Brasil atualmente eu me sinto aqui num momento para fazer duas provas o que mais me preocupa não é a correção das provas do Enem realmente são métodos esse negócio de corrigir eu já vi tanto método eu por exemplo como aluno eu sempre puxava o sardo da minha professora carregava livro quando ia corrigir prova eu fazia de tudo para ela não, não tirava porque era muito era muito evidente o crime mas então mas sempre ajudava com um pontinho e um pontinho aqui então tem esse eu fico esse negócio de corrigir eu não faço agora por exemplo eu gostaria de saber se outros é uma pergunta que eu gostaria de fazer se tem uma avaliação por exemplo nós pedimos casos específicos que a vida é assim mesmo o Brasil adora quando aparece uma um miojo eu não sei nem quem foram os melhores eu não tenho o menor conhecimento não tive informação do quem foi a excelência do Enem quem foi o aluno mais os alunos que atingiram a nota máxima que tipo de oração que eles escreveram etc e tal é um pouco o que o José Francisco está falando tem um negócio de uma valorização grande do do folclore e com o perigo de 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 bruxar tudo de desmoralizar todo o trabalho do cara falar inclusive daquele que eu já escutei e falei tá vendo pô pai não passei porque aquilo lá é pouca vergonha mesmo não sei o que a qualidade do geral das redações se eu nem se o neto pudesse dar uma nota nesse quesito hoje nós teríamos essa avaliação de chegar e falar olha das tantas milhões de redações escritas num critério de 1 a 10 dentro dessa média nós estamos na média tal eu gostaria muito de saber isso por quê porque a minha grande preocupação continuo dizendo não é com a forma de correção é a forma da realização é o que está se produzindo de conteúdo com estímulo muito grande eu fico assustado existe um estímulo hoje existe novas linguagens daqui a pouco nós vamos criar a aceitação da linguagem do twitter ou do facebook que já tem um código que eu recebo várias mensagens do pessoal um pouco mais jovem do que eu que eu já não consegui entender nada eu respondo eu falo escreve direito me diz o que que é porque aqui que você quer e eu não consigo entender mas é uma linguagem ah nós não podemos negar que está aí que norma é essa é uma nova linguagem mas a minha grande preocupação continua sendo com um questionamento que eu faço professor Claudio também especificamente o senhor a ormezima já corrigido devidamente corrigido não fica triste não a primeira correção que eu tinha que fazer aqui porque o Luiz Claudio que é meu amigo de tanto tempo ele me chama de Stéfano Stéfano e aí Stéfano você diz mas eu não desisti de brigar por isso viu a becina mas professor uma pergunta que eu gostaria de fazer em algum momento nós paramos ou existe um trabalho de pensar de questionar mesmo isso que eu não estou falando só de uma amiga que teve dificuldade ou tem facilidade para escrever mas é uma dificuldade enorme mesmo que eu nunca superei de aprendizado da gramática já se parou para pensar como é que como é que está se ensinando se esse método se as mesmas regras se a mesma linguagem mais do que perfeito do império do pretérito conjuntivo uma série de modelos um padrão de ensino o que está acontecendo o que está defasado entre a pessoa hoje ter tanta dificuldade em relação à absorção e ao aprendizado da maneira de ensinar gramática porque nós passamos daquele momento imperial em que o professor era a última palavra e que se você não aprendeu o problema é seu o problema não é nunca era do professor nunca era meu então eu penso isso nós temos alguma avaliação para saber o que está acontecendo também se está acontecendo é o péssimo padrão da escola é o péssimo para a qualidade de ensino mas mesmo com a péssima que por mais que a gente exalte aqui o passado das escolas públicas onde nós estudamos mas sempre foi muito ruim todo o padrão de ensino no Brasil se você for comparar em alguns avanços hoje a gente até evoluiu muito mas as dificuldades eram enormes do tempo que para você tinha que apagar usar borracha para poder aproveitar a mesma página do livro a mesma página do caderno que você escrevia que você tinha que então mais acontece que as pessoas iam com dificuldade e iam aprendendo e formaram pessoas até aqui na mesa uma demonstração enorme do resultado positivo dessa educação o que está acontecendo que isso está caindo tanto se é verdade que a minha avaliação está caindo demais essa coisa então são duas perguntas que eu queria fazer em relação a essa avaliação da redação e a outra onde vocês vão me dizer se é possível fazer algo para facilitar esse aprendizado mas eu quero parabenizar o deputado Raul e a todos os presentes agradecer quero agradecer ao deputado Estepan e imediatamente passar a palavra a professora Dorinha Cebra bom, bom dia a todos eu na verdade queria dizer da minha tristeza dessa audiência que está acontecendo numa quinta-feira que os deputados deveriam e poderiam estar aqui porque compromisso todos nós temos e a gente sabe que a gente tem não é só até hoje a gente trabalha sábado, domingo pela natureza da temática e muita gente minimizou o que parecia que tinha uma característica de um grupo de deputados que estavam querendo pegar no pé do governo pela questão das redações que na minha opinião as seis redações que fossem 12, 15 são partes de um processo que entendo que é imenso e de crescimento e muita gente que na hora do debate que deveria inclusive acompanhar nas nossas reuniões de quarta-feira que tem infelizmente cada dia aparecido mais circo não assistem o debate para ter argumento e escutar e poder contribuir com as mudanças acho que tem uma série de situações importantes e um dia que eu tiver tempo que eu quiser falar muito eu tenho que deixar de ser deputada para poder estar aí e ter condição de dizer muita coisa ontem ouvindo o PB uma exposição maravilhosa na nossa no grupo que o deputado Raul é relator sobre responsabilidade educacional o PB mostrou alguns dados que dá vontade de a gente pegar a mala e ir embora para casa o Chile não é o top mas nós estamos 28 anos atrás do Chile se o Chile está parado nós vamos conversar 28 a 30 anos para chegar para encontrar no padrão que o Chile está por que eu estou começando por isso os nossos desafios eles não são o Enem ele explicita um problema que a gente identifica no Saeb no Ideb a gente também pelas mesmas razões a gente percebe que nós estamos caminhando e a gente tem que entender que estamos caminhando o que a gente precisa entender é que a gente não tem eu acredito mas nem todo mundo é reencarnacionista para achar que nós vamos gastar 10 reencarnações para poder corrigir o nosso desafio a escola pública que era boa a Isabel era de poucos então era uma escola que não tem nada a ver ela me incomoda toda vez do comparativo porque é algo incomparável uma escola de poucos a nossa escola de hoje é uma escola que acolhe todo mundo é fácil dizer que os institutos federais são ótimos quando eles selecionam os melhores então é muito bom selecionar os melhores e é muito bom eu dizer que esse bolo é muito bom mas tudo que eu dei de ingrediente para esse bolo é diferente do que eu dei para os outros então voltando a uma pergunta do Esteban o que é que está ruim eu acho que a merenda escolar que deve ser o nosso problema na escola pública porque é o que nos provoca eu acho que nós temos um problema e aí assim reforço o que foi colocado a carreira na minha opinião dos professores das universidades precisa eu tenho falado isso do Escaldio a CAPES a lógica do MEC precisa mudar uma carreira tem que incentivar também quem mexe com licenciatura porque só pontua quem produz quem escreve às vezes para periódicos e revistas que ninguém lê que não faz nada não estou desmerecendo essas pesquisas que são pesquisas importantes mas tem que pontuar incentivar quem está lidando com a educação básica tem que ter mestrado e doutorado voltado para melhorar a educação básica se isso não reflete na carreira do professor que está na universidade ficam só os doidos loucos que se dedicam ou que são apaixonados pela educação básica e precisa mudar porque são muitas pontas diferentes para poder mexer então acho que é importante não dá para a gente esquecer o professor que a gente tem em sala de aula nós temos um problema crônico de quebrar o muro da universidade para ela entender que o que ela está fazendo mais do mesmo jeito não adianta nós precisamos mexer na formação dos nossos professores eu estou ficando incomodada porque parece que isso virou uma vitrola que eu ligo disso e começo a falar mas a gente sabe que a formação está ruim então a formação é ruim os conteúdos que os nossos alunos não sabem os professores também não sabem você faz uma prova eu tive a oportunidade de fazer isso na prática aplicar a prova para os meus professores da rede quando fui secretário de educação os professores não sabiam aqueles conteúdos que eles tinham que ensinar quando chegar na hora de ensinar ele pulava aquela matéria do livro ele não ensinava e é lógico que o aluno não ia saber ou as vezes ele manda para casa aquela tarefa para o pai se virar com o aluno para ele tentar aprender então a gente sabe disso a formação é ruim currículo vamos também acho que a gente precisa ter coragem de dizer que nós precisamos avançar em currículo nacional estadual eu faço uma maldade eu ponho um professor que foi mal formado e ponho ele para ensinar o que ele não sabe que tem que ensinar porque nós não conseguimos tactuar o mínimo que tem que ser ensinado então acho que a gente precisa ter essa discussão ela não é fácil mas ela precisa ser enfrentada porque senão a gente não consegue caminhar queria fazer uma pergunta sobre o Enem o Enem nasceu num desenho com um propósito com uma proposta de servir para o aluno como uma autoavaliação como um instrumento de entender como ele é como ele estava a paz das deficiências como precisava aprimorar não tinha foco de avaliar a escola avaliar a sistema acompanhei o processo de mudança desse Enem com uma nova cara com um novo desenho e é um processo muito recente a gente sabe disso mas junto com esse combinado com sede um Jimi-Mec foi feito um pacto em Andifes que a gente ia ter que mexer em currículo de formação de professores em diretrizes curriculares de ensino médio ensino fundamental isso avançou quase nada eu poderia dizer que avançou nada acho que estamos começando pela ponta a avaliação e o INEP caminhou mais do que a SEB o Ministério da Educação com as diretrizes e políticas públicas que deveriam ter caminhado junto eu cobro uma resposta mas eu não disse no início o que eu queria então eu digo que eu cobro uma avaliação como é que os alunos devem estar saindo mas eu não disse antes o que eles deviam e todo mundo está claro olha todo mundo ao final de tal tempo vai ter que saber isso então se aí eu posso dizer que a escola tal não cumpriu a tarefa que o Estado tal não cumpriu a sua tarefa então eu queria saber em relação a esse avanço dessas diretrizes acho que também os erros a gente não pode fazer de conta o ENEM ele hoje ele está na questão central quando ele tomou a dimensão que tomou porque ninguém dava importância como ninguém dava importância para a Nádio ninguém dava importância que não tenha consequência como ele passou a ter consequência concreta na vida dos meninos dos jovens para significar a vaga em universidades isso passou a ter influência e eu acho que isso é um ótimo provocador para o sistema então a mesma coisa eu falo da questão das redações concordo que foi foi uma ponta que apareceu e que vai com certeza aprimorar o processo de correção eu fui professora eu sou professora e muitas vezes quando eu terminava de corrigir as provas dissertativas eu queria retomar a prova porque eu senti que o primeiro aluno que eu ganhei a minha nota eu acho que não foi correta muitas vezes a gente fazia isso para revisão nessa estrutura monstruosa que tempo a gente tem então acho que é natural no desenho que nós temos hoje do Enem que eu acho que é muito ousado para o tamanho do nosso país e pela dimensão que ele tomou mas é natural que os procedimentos aconteçam e que a gente discuta isso para melhorar e não ir para uma luta ideológica que não tem nada de ideológico eu acho que independente das nossas posições pelo menos um ponto a gente tem em comum a gente quer que a educação seja boa a gente não quer esperar 30 anos pedir para o Chile ficar parado para tentar chegar no que ele está hoje então assim acho que existe esse esforço mas voltam a reforçar já desculpa pedindo desculpa pela demora a gente precisa ter para hoje sentar os atores envolvidos os estados os municípios a União enquanto MEC que tem que entender que é política pública e não para cuidar de escola individualmente mas como grande diretriz e as universidades porque ela me desculpe os professores das universidades mas é o lugar mais difícil de entrar não é só ela que fica fechada no muro o muro é difícil mais para a gente passar para discutir para conseguir entender que é um ciclo que não tem culpado e é um conjunto de responsabilidades então queria entender se a gente conseguiu avançar um pouco em relação a essa questão de currículo currículo formação e desenho agradecer deputado Costa Ferreira claro não é um prazer presidente senhores senhor deputado professores preleitores eu quero dizer da minha satisfação considerando os argumentos que já foram relatados aqui pelos nossos parlamentares mas dizer que realmente as estatísticas elas são cruéis às vezes porque as comparações elas são discrepantes por exemplo comparar um país tão pequeno que até a a a a família ela é o tanto quanto mais reduzida com o país de dimensões continentais é um assunto que deve ser debatido deve ser analisado e questionado então eu acredito para se acompanhar esse mundo globalizado em termos de comparação nós precisaremos ter por exemplo no Brasil uma comissão de mestres para estar reformulando o ensino para que pudesse adaptar essas exigências da globalização eu acredito que os comentários feitos pelos professores aqui eles realmente foram muito bem externados e nós pudemos entender o esforço de cada professor dentro do âmbito da sua palestra fiquei admirado mesmo pela clareza do que aqui foi trazido com relação aos critérios de correção de redação do ENEM eu acho que é importante e nós aqui dessa comissão que nos exberamos para que se aprimore o ensino nacional é importante se ter um esclarecimento como esse para poder a gente cada vez mais está descobrindo o meandro dessas dificuldades que permeiam constantemente uma instituição tão bem elaborada e tão aprimorada como é o ENEM como a professora Dorinha teve explicando e nós não temos dúvida de que cada vez mais vai se aprimorando e é claro sem se deixar de lado as nossas tradições os nossos costumes porque eles fazem parte da nossa cultura então eu queria só deixar aqui a minha satisfação e inclusive pelo nosso deputado Raul Henry que realmente conduziu esse trabalho com muita maestria com competência e também a colocação dos nossos companheiros parlamentares que eles delinearam o verdadeiro sentido e a aspiração dos representantes dessa comissão com relação a mudança e a dinâmica do ensino do nosso país obrigado agradecer a participação do deputado Costa Ferreira agradecer as palavras generosas dele registrar aqui a presença também dessa grande figura da câmara dos deputados deputado doutor Rosinha do PT do Paraná e vou passar a palavra para as considerações finais dos convidados deixando por fim para a última intervenção ser feita pelo professor Luiz Cláudio presidente do INEP a pedido dele porque é justo que ele faça as explicações finais daqueles questionamentos que foram feitos ser presidente são dois minutos bom prazer eu estava presidindo uma audiência pública debatendo sobre a legislação sanitária e gostaria de estar aqui até desde o início porque me interessa muito o tema da audiência e encerrei ali e vim até aqui para dizer da importância do ENEM na história do nosso país e na mudança de parâmetros importantes na área da educação principalmente permitindo vamos dizer democratizando acho que tem algum ligado é alguma coisa oi oi é da importância e que eu acho que quando nós vamos olhar um processo seja do ENEM ou qualquer outro processo eu aprendi muito isso na saúde eu tenho que olhar como um todo se eu olhar dentro do processo olho também microscopicamente porque as vezes microscopicamente pode prejudicar o todo mas quando eu vejo microgenti alguma falha desse processo eu corrijo e o que eu tenho visto é que o ENEM tem sido corrigido constantemente a cada erro que tem seja do um momento que é a questão da redação seja uma outra questão e isso que eu quero parabenizar o nosso ministério parabenizar os responsáveis porque eu entendo como importante por exemplo eu não estava aqui no debate eu não acompanhei mas a questão de redação significa não chega que eu saiba 1,5% não chega em torno de 1% menos 1% 0,0,0,0,0 então veja só o debate é importante para corrigir esse erro mas por esse 0,0,0,0 vírgula alguma coisa eu não posso condenar um processo como um todo então eu queria fazer essa observação e dizer que o nosso ministério o nosso governo já que eu queria estar aqui desde o começo faz a defesa do ENEM faz a defesa das mudanças de quando é necessário e desculpe chegar no final para dizer isso a minha vontade era estar aqui desde o início mas quando a gente preside uma outra comissão tem que dar conta primeiro da nossa comissão para depois ainda demais obrigado pela oportunidade tardou mas não faltou e sua presença é motivo de muita alegria para todos nós aqui eu vou passar inicialmente a palavra então ao professor Cláudio César Henriques da UES do Rio de Janeiro vou pedir que as intervenções finais sejam de 5 minutos para a gente poder cumprir o nosso horário pré-estabelecido das 13 horas para poder concluir essa audiência pública você foi aluno do Colégio Pedro II não é isso? não? é... foi isso bem você perguntou desculpe a intimidade mas é que eu vejo tanto lá na minha casa aparece tanto na telinha que já sinto assim essa intimidade sobre o ensino de gramática a pergunta sobre a nota o que eu só antes de falar disso eu queria só aproveitar o gancho da pergunta sobre as melhores redações eu era presidente da banca de correção e redação do vestibular da UERJ e todo ano o jornalista chegava com a pergunta pode dar as pérolas do vestibular? é a mesma coisa que os usuários faz na televisão isso faz as pérolas né? isso faz o que? você vai repetindo reiterando para a sociedade que a juventude é imbecil a juventude não é imbecil nós lidamos com a juventude e nós sabemos que a juventude é extremamente crítica né? é extremamente inteligente evidente que há alunos vadios vagabundos né? como toda a área existe mas eu disse para os jornalistas assim e para eu lhe dar a lista das pérolas sem aspas eu vou lhe dar passagens de trechos são trechos das redações que são ótimos são exemplares ele aceitou o desafio então eu pedi à banca aos corretores que selecionassem trechos não era a redação inteira era um texto nessa época tem uns 10 anos ainda não se fazia esse processo da divulgação do texto completo então foi fragmentos de texto e foram publicados né? não me lembro de nenhuma outra situação que aconteceu isso o INEP disponibiliza as redações para pesquisadores né? que é uma iniciativa o professor Luiz Caldo escreveu isso outro dia num artigo no Globo pesquisa uma verba de 2 milhões para pesquisadores que atuam na questão da avaliação de redações né? quer dizer, isso podia estar associado a essa divulgação divulgar as melhores redações do Enem ou do Enad ou do Saeb ou de qualquer da Provinha Brasil é muito interessante mas como é a tal história as pessoas gostam de mostrar o erro o defeito o problema né? a falha o miojo por que que não adota a redação que citou Machado e Assis? não tem redação que citou Machado e Assis eu corrigi redação até o ano passado tem redação que cita Shakespeare tem aluno que cita Shakespeare você diz poxa por que que isso não vai para a mídia? mas voltando ao caso da gramática o caso mudou a professora fez referência à escola que antigamente era para uma minoria eu preciso ter um tempo de Pedro II porque Pedro II é uma escola uma escola padrão muitas escolas públicas eram escolas de excelente nível mas a obrigatoriedade de ter a ver escola para todos criou uma situação complexa a escola não estava preparada para receber aquela inundação de estudantes e essa inundação era de estudantes despreparados estudantes sem condições financeiras etc então o professor de língua portuguesa não é mais o professor de gramática não é mais aquele que diz assim vê a função sintática do termo sublinhado mas veja só toda ciência tem uma linguagem técnica o professor de português hoje tem uma função muito mais complexa do que tinha antigamente antigamente ele dizia que era assim e era assim o professor nos ensinava a falar do jeito que devíamos escrever hoje em dia nenhum professor mais faz isso porque sabe que a linguagem oral não pode ser mais reduplicadora da linguagem escrita aquela propaganda lá do vejo ilustre passageiro belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado e no entanto acredite quase morreu de branquite salvou o rum criou exotado não dá para fazer um comercial desses é motivo de riso hoje em dia às vezes alguma agência de universidade até faz havia um que falava do Nato Nobres e o ator dava uma aula de latim no começo é Nato Nobre Nascido Nobre isso é latim enfim o professor de gramática hoje portanto ele tem que atuar em todas as gramáticas eu explico para o aluno e a questão de uma questão antiga do Enem que pergunta o errado não pergunta o certo o professor de português quando ensina por exemplo operações adjetivas subordinadas adjetivas lembram-se disso o menino cujo pai está aí fora faltou a aula hoje esse cujo não existe mais na fala está em extinção como é que se fala isso o menino que o pai dele está aí fora então eu tenho que ensinar para o meu aluno que ele tem que traduzir a fala o menino que o pai dele está aí fora para o texto o menino cujo pai está aí fora a prova de língua portuguesa não deve perguntar para o menino para o candidato se o registro é oral se isso se chama relativa cortadora copiadora isso não interessa o que interessa eu quero saber se ele sabe escrever cujo porque na língua escrita padrão ainda está lá o cujo hoje no jornal tem lá o emprego do pretérito mais que perfeito indicativo porque o time nunca fora campeão olha está no jornal então eu não vou mais ensinar para o meu aluno o pretérito mais que perfeito então quando chega na hora da organização das explicações por favor eu não entendi o que era o pretérito mais que perfeito e bem você é bom sinto meu vou colocar isso no meu corrido mas veja só no instante em que o candidato se apresenta para o vestibular ele tem que demonstrar a competência o que vale o que eu digo é o seguinte eu não estou ensinando a língua de Machado de Assis ou de Camões também estou mas o que eu quero é o seguinte qual é o texto real pega o jornal de hoje pega a revista de atualidades pega o texto do Imposto de Renda ou o texto do condomínio do seu prédio vamos ler esse é o português que eu tenho que fazer com que meu aluno demonstre que tem capacidade para também escrever ler, entender, falar e escrever agradecer ao professor Luiz Cláudio inclusive por ter respeitado o tempo e ter conseguido ser tão objetivo e tão sucinto eu passo a palavra à professora Ormezinda Ribeiro do departamento de linguista da UNB eu vou novamente trazer o foco para o lugar do professor como eu disse o deputado Estepano Sessão ele lembrou essa questão do ensino da gramática e eu acho que e assim com base em tudo que foi falado aqui e o professor lembrou bem essa coisa do da desculpa linguística que agora do jeito que ele fala ele ainda brincou nós vamos ser breve na verdade o linguista ele não pode ele tem que aceitar a fala ele não pode considerar como errado não é errado o que ele faz porque ele aprendeu a falar não foi na escola ele aprendeu com o pai com a mãe mas ele tem que entender que o lugar da escola é de ensinar segundo uma outra arma então a gente não pode se omitir diante disso eu não vou dizer que está errado mas aqui dentro eu vou dizer de outra forma e aí eu quero aqui ilustrar isso com duas historinhas que eu gosto bem até de professor de contar a história a minha avó me contou uma história uma vez de uma de uma moça que se casou e foi fazer um sanduíche para o marido dela então ela pegou o pão e cortou as bordas do pão e colocou na forma ele ficou curioso e perguntou mas por que você corta aprendi com a minha mãe daí eles foram na casa da sogra e ele perguntou minha sogra por que a senhora corta o pão aprendi com a minha mãe foram na casa da avó e a senhora mesma pergunta e a avó então respondeu ah meu filho aquele meu tempo eu só tinha uma forma e agora era muito pequena então o pão sobrava agora nos dias de hoje tem tantas formas tanto tamanho de pão de forma que não tinha necessidade de fazer isso mas fazia porque foi recutido modelos na escola também se a gente não mudar não colocar o foco na formação nós os nossos alunos que vão sair multiplicando isso vão continuar cortando o pão dessa forma porque eu não adiciono porque que foi assim então a gramática ela tem que ter um rumo hoje que é diferente do tempo que ela foi pensada na Grécia por exemplo na Grécia era pra preservar a norma culta era pra preservar a língua né da corrupção eu já não preciso dizer disso não porque se adunitem outras formas né no Twitter eu não vou falar quando eu falo aqui no Twitter eu não tenho que economizar enfim mas eu tenho que passar para o aluno que ele tem que adaptar e aí eu me lembro também de uma outra história né da minha cidade dois vereadores comunicando se falando e um se estranhou com o outro e falou chamou o outro de vossa excelência é um pundante e o outro disse pra ele assim vossa excelência é o efeito veja eu brinco com essa história porque ele foi abertado ou seja ele usou naquele momento né ele não foi ele não usou uma linguagem vulgar pra falar mas o sentido é traduzido ou seja fez efeito então o que eu vejo nisso aí é o seguinte que eu tenho que mostrar pelo aluno que existe existem várias formas de dizer a mesma coisa mas depende do gênero que está sendo usado numa linguagem oficial ele tem que entregar sim aquela norma não é outra não no momento em que era possível ele usar porque senão nem a piada poderia se circular porque a piada é o exigimento da ambiguidade né a piada ela usa o recurso da ambiguidade e o desílio se não fosse assim não seria piada então eu acho que a gente tem mesmo que fortalecer essa questão da formação lembrando o professor falou da carreira a gente fica muito ali na universidade isso a deputada lembrou muito bem a gente fica refém de uma polícia que o professor ele tem que produzir ele tem que fazer isso ele tem que fazer aquilo e muitas vezes ele dá aula e cuidar do aluno dele lá na licenciatura não conta tanto para você manter a sua carreira você subir na carreira e aquele que fica ali produzindo que não vai lá na fonte para ver o que está acontecendo ele fica melhor do que aquele que investe que enfrenta então fortalecer eu passo aí essa dica para os deputados o processo mesmo da formação das licenciaturas ninguém quer ser professora não é professora que lembrou que se a gente fizer um edital para convocar as pessoas para a conversão possivelmente vai ter toda a gente qualificada dentro do nível que se espera e tal para aumentar muito isso por quê? porque nem todos estão interessados em uma carreira decente e muitas vezes como ele lembrou tem o curso de letras mas não é formador não está ali no dia a dia ele não sabe o que é que se precisa para uma sala de aula isso é difícil isso é uma política de ser pensada não adianta cobrar isso só no momento da aplicação do ENU porque agora a gente faz o melhor que pode que a gente tem e aberto as modificações que eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje aprender com o erro ó meu nome já foi consertado né o deputado falou corretamente então é isso que a gente espera que o processo seja construtivo formativo também vai ter um momento que é iluminatório mas quando eu pego esse aluno eu tenho que formar agradecer a professora Ormezinda imediatamente passar a palavra a professora Gisele Gama obrigada bom queria só reiterar a questão da preocupação eu sou uma pessoa que acompanhei o INEP meu primeiro emprego foi no INEP com 16 anos e desde então eu sou fui professora da Universidade de Brasília fui pesquisadora da CIS Gran Rio e fui membro da comissão acadêmica do SESP portanto tenho o maior apreço como fui consultora do INEP todos esses anos participei dessas avaliações todas o SAEB o ENEM desde a sua criação o ENAD quando era provão ainda em SEJA então quando a gente amadurece com o processo porque na verdade eu amadureci com esse processo fui fazer pós-doutorado em avaliação por causa das experiências do INEP por causa do PISA era representante do PISA representante do Brasil junto ao PISA então por conta disso as minhas reflexões elas são reflexões de quem esteve com a mão na massa durante todo esse percurso e que faz uma autocrítica uma autoavaliação uma metaavaliação em todo em todo momento então eu acho que justificar é a nossa primeira reação a gente sempre justifica o erro é comum é muito difícil no Brasil principalmente pós-ditadura militar aceitar a crítica sem que a gente reaja com veemência então é muito difícil que a gente discuta de uma forma aceitável crítica especialmente os professores brasileiros eles não gostam muito da crítica a universidade não gosta da crítica e é importante que a gente escute mais aqueles que foram parte do processo os que são parte do processo e aqueles que estão pesquisando hoje o processo porque querem ser parte desse processo democraticamente não é alijando os grupos que a gente vai avançar no processo a ideia de sentarmos e discutirmos possibilidades de mudança quando o professor Claudio César aponta que para que a gente vá à universidade para a universidade tenha um aluno na universidade não basta que ele demonstre que ele sabe fazer uma dissertação é verdade porque é que só são avaliadas dissertações porque é que as dissertações são avaliadas tendo em vista essas essas cinco competências porque foram escolhidas essas cinco competências porque as competências têm os mesmos critérios de pontuação iguais a norma culta não deveria ser privilegiada em relação a outros critérios eu não tenho respostas para isso mas eu acho que as pessoas deveriam ser ouvidas antes de avançarmos para o próximo ano esse ano está tudo pronto mas isso foi uma questão que foi muito deixada de lado desde 2009 quando o processo mudou de ótica nós temos hoje um processo que é um processo muito muito relevante democrático e ele precisa ser mantido como um processo democrático é preciso que os jovens e seus professores acreditem na lisura do processo então quanto mais nós pudermos avançar no diálogo para que ele fique cada vez melhor tanto melhor para a nação brasileira então essa questão de buscarmos uma leitura mais refinada desse processo de forma que nós não tenhamos uma injustiça de 40 em 40 pontos entre estudantes que muitas vezes são estão demonstrando uma melhora em relação a outros estão sendo juntados nessa pontuação de 40 pontos é uma questão importante que eu defendo então nesse sentido é que nós viemos discutir os critérios de correção de redação já avançamos bastante concordo que o INEP tem feito a sua parte a sua meia culpa todas as vezes que são levantadas questões mas acho que a gente precisa enfrentar o problema de uma forma mais enfática incisiva tendo em vista que a gente ainda tem uma correção macro para um processo que tem uma entrada na universidade micro tá obrigada queremos agradecer a professora Gisele passar imediatamente a palavra ao professor Chico Soares que já entramos na prorrogação é só registrar novamente o que eu tentei deixar claro da importância da fazer a pergunta deputados e dizer do papel da imprensa eu acho importantíssimo que a imprensa coloque as questões é claro que quem está no governo quem está na posição executiva vai se sentir incomodado felizmente tem que se sentir incomodado onde todo mundo diz sim muita injustiça vai ser feita então tem que haver questionamento tem que haver questionamento das nossas opções técnicas as nossas opções técnicas elas não surgem num vazio e a gente tem que aprender a justificá-las das minhas perguntas eu acho que hoje a gente precisaria ter resposta para os critérios o professor Gisele acabou de falar por que são esses os critérios e não os outros o sistema de treinamento o sistema de controle quer dizer nós precisamos de a visibilidade que se ganhou em outros espaços como por exemplo o aluno de acesso que foi um enorme avanço ela precisa agora chegar a redação do Enem ela não pode ser o processo não pode se concentrar só no fim do ano é uma grande operação qualquer lugar que se faz isso você tem todo o processo de o professor se certificar de entrar de ter contato com o treinamento então eu diria isso é pedir mais explicação sobre critério treinamento e controle a transparência ela é muito importante a gente está ganhando o Inep divulga microdados então na sexta-feira eu participei de uma tese na USP o professor Ossimar também era examinador de um aluno ele não tem nenhuma conexão ele pegou os dados do Enem ele fez análise e aí ele coloca questões novas que em algum momento elas vão ter que ser respondidas onde o Rodrigo pega a gente chama de item uma questão e olha o comportamento empírico daquela questão Camila que está aqui vai entender perfeitamente e olha essa questão é uma questão que não deveria ter entrado perceba se os bons alunos escolhem uma opção que não é a correta isso não é problema deles mas problema do item só dizendo de forma clara quando os nossos filhos erram uma questão o problema é uma questão do nosso filho perceba isso é fruto esse olhar duro crítico é fruto da transparência é isso que eu espero que a gente se acostume não reclamar da imprensa o professor Luiz não reclamou das perguntas duras e de outras que virão o governo vai responder não vai fugir nós vamos desempenhar o nosso papel quer dizer porque é na crítica de todos que tem algo a dizer sobre o assunto que a gente vai construir a democracia percebe é muito importante essa ideia de que você vem perguntando e tem pessoas que respondem de acordo com a sua esse esclarecimento nos faria um país melhor mas o país melhor não pode ser o país do critério mais ou menos a nossa redação ela tem que nos levar ela tem que ser a nossa redação julgada ótima tem que ser ótima mesmo entende essa é uma ideia que a gente tem que mudar a ideia de que para o pobre está bom para ele está ótimo não ele agora é da escola pública ele tem que ter acesso a um ensino que o faça poder reivindicar o que a sociedade tem de melhor entende então o critério é muito importante e isso eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir eventualmente criar o consenso muito obrigado agradecer o professor José Francisco Soares e passar a palavra ao presidente do INEP professor Luiz Cláudio Costa obrigado deputado Alain e talvez eu comece respondendo um pouco e talvez também o deputado Stepan e talvez ele colocou meu nome aqui ele quase acertei ele colocou meu nome aqui Luiz para vengar para mim porque eu me aconzei depois do que conhece mas veja excelência nós queremos excelência de 4 milhões e 100 mil redações nós tivemos 2.084 nota mil 2.084 1,1% tiveram nota acima de 900 a média Stepan foi nós tivemos entre 400 e 600 50% das redações elas tiveram entre 400 e 600 então foram muito bem avaliados eu queria começar talvez por alguma coisa que seja conceitual porque da mesma forma que nós temos discursos ideológicos que desloca o pêndulo para um lado nós temos para o outro o INEP tem um compromisso de 75 anos com esse país é o que a Anísio Teixeira sempre pregou não é um programa de governo é de estado tivemos várias contribuições de diversos governos então veja só vou deixar isso claro porque muitas vezes tentam retirar isso e deslocar o compromisso com a norma padrão com a norma escrita está claramente exposto para quem leu o manual o guia do participante de redação para quem leu os editais está claro então por favor não tentem fazer um discurso ideológico para o outro lado porque está claro nós valorizamos isso e vamos continuar valorizando nas 45 questões que tivemos na prova que chamamos objetiva linguagem suas tecnologias foram comentadas que em 8 tem algumas coisas coloquiais mas todas está muito claro que nós apontamos e tivermos que melhorar vamos melhorar esse é o compromisso nosso com a excelência e vamos continuar assim temos esse compromisso com a norma padrão vamos continuar então em termos filosóficos isso precisa ficar claro porque eu vi muito deslocamento das discussões também por outro lado as críticas foram extremamente pertinentes e eu vou repetir a crítica que nós estamos e o professor Claudio falou isso ali e eu tenho várias correntes nesse país mas duas uma redação que teve 30 linhas extremamente bem escrita com norma padrão concordância vocabulário ideias ou seja não tem repetividade no erro cometeu um erro eu tenho correntes que me dizem assim D999 D990 mas eu tenho outra também tão qualificada que diz essa pode ter mil essa é uma discussão técnica que eu quero fazer e eu vou ser convencido pela técnica agora eu não posso dizer ninguém apresentou olha que redação ruim que tirou a nota mil e mais muita gente não aqui nessa casa não dos que estão aqui falaram sem ler as orações e isso é que é ruim isso também não qualifica a discussão a discussão tem que ser qualificada então nessa discussão qualificada eu acho que esse é um bom debate verdadeiramente é um bom debate por isso eu quero agradecer essa casa esse debate tem que ser aberto ele é bom ele nos ajuda a avançarmos então deixando claro isso pra gente avançar a partir daí e agradecendo todas as contribuições foram dadas por diferentes governos por diferentes pessoas que participaram do processo nós estamos hoje em outro patamar eu queria falar algumas coisas que são interessantes depois eu vou responder perguntas muito importantes que vocês fizeram bom o processo legitimidade e transparência quem trabalha conosco as matrizes estão sendo revistas nós temos especialistas do Brasil inteiro a BAB está conosco tem uma comissão de especialistas está todo mundo fazendo isso nós não estamos fazendo isso em resposta ao que saiu nós não somos insensíveis àquilo e agradeço à imprensa e a todos que trouxeram essa contribuição que elas são importantes nos alertam para coisas que olha isso aqui talvez tivesse passado é importante a gente ver nosso compromisso é total com essa transformação o professor Cláudio disse eu conversava aliás foi também nessa comissão de especialistas nos disseram a senhora o Brasil tem muito pouca produção em correção de texto científica então falei tá bom é função do Inept fizemos o edital público no valor de 2 milhões para pesquisadores brasileiros apresentar propostas para correção de texto porque quem não tem dados tem opinião ah não deve ser 2 deve ser 3 muita gente fala dos corretores só tem aumentado o número de corretores só tem aumentado e qualificado ano passado nós aumentamos em 30% eu já tenho gente querendo entrar no sistema nós estamos escrevendo novamente para as universidades gente os corretores corrigem 50 provas por dia se é qualquer versículo 50 provas por dia não tem impressão de tempo se alguém está com impressão de tempo está errado e não é para fazer isso não tem impressão de tempo são 50 a média no Brasil é 2,5 é em torno de 2,5 para corrigir uma redação segundo os especialistas nós tratamos isso mas questões são técnicas não tem professor sendo obrigado sendo intimado a fazer sendo pressionado a fazer primeiro é até porque é voluntário tem um treinamento passou, passou não passou, não passou não tem esse clima os professores são treinados tem que ser da nota máxima os números mostram ao contrário nós estamos falando de 2,084 redação é nota mil não tem isso então eu acho que para qualificar as discussões nós precisamos ter dados e não ter somente um posicionamento que é muitas vezes argumentativo mas não tem o dado para não subir nós temos opinião está bem mas os dados não dizem isso estamos melhorando cada vez mais treinamento realmente nós observamos que nós precisávamos ter um treinamento mais intensivo o ano passado nós fizemos um treinamento presencial e a distância e esse ano vamos fazer o mais ampliado ainda ainda maior essa é a grande questão da correção de redação apesar de lembrar que todos os professores são treinados qualificados nós precisamos fazer isso cada vez mais para ter homogeneidade no que se refere a matriz digo de novo nós estamos estudando isso agora deixa eu falar sobre o critério o importante se eu estou medindo de 40, 40, 20, 20 10 em 10 porque se todos estão medindo da mesma forma a possibilidade de acesso é um resumo não há prejuízo aí a questão é a seguinte nós podemos reduzir 40, 20, 10 está bem podemos até pensar nisso está sendo repensado isso é sempre um bom exercício mas o que eu quero garantir à sociedade aos estudantes aos familiares e à comunidade é o seguinte olha o critério é o mesmo é justo as relações foram lidas agora se nós tivéssemos confortáveis com o que foi feito nós iríamos mudar mudamos porque tinha coisa a ser mudada precisava mudar e isso foi alertado pela imprensa por essa casa por pessoas que colocaram críticas extremamente pertinentes e nós vamos avaliar isso então quanto ao critério ele será aprimorado e nós estamos fazendo essa discussão não é só no Brasil até fora nós estamos acompanhando correção de textos em diversos processos de seleção no PISA nós conversamos no sistema norte-americano no SIT diversos outros nós temos dialogado e estamos cada vez mais aprimorando com a sociedade brasileira o controle nós temos um controle mas não é aquele controle policialístico é um controle de qualidade que precisamos ter o controle online nós temos um supervisor observando os 50 corretores mas não é pressionando o tempo você não está fazendo isso é dentro de parâmetros objetivos são 33 parâmetros em tempo real observando o que acontece você tem esse controle eu vou lembrar não pensa que nós estamos separando 50 para um e 50 para outro não é 50 e tem outros 49 sendo comparado com ele então você tem uma avaliação um controle muito interessante esse é o alicerce treinamento os critérios e o controle a partir daí nós vamos aprimorando o processo o que nós fizemos objetivamente esse ano além do que eu disse de aumento do treinamento e da capacitação nós fizemos duas medidas depois que nós fizemos o treinamento é permanente esse ano agora é permanente começamos agora e é o ano inteiro ano passado foi 100 horas e depois presencial agora ele é permanente é importante isso o senhor o senhor queria só depois dar uma palavrinha eu já posso conceder uma parte eu não sei o presidente que sabe então eu concedo a parte é que eu estou com o avião marcada para as 14 horas talvez eu tenha que pedir ao deputado de ter para concluir aqui a sessão mas eu acho que ela pode fazer uma parte já claro obrigada primeiro enfim também boa tarde saudar o professor Luiz Cláudio os demais integrantes da mesa enfim pedi a compreensão que o senhor Luiz Cláudio não foi possível eu estive aqui no início da audiência pública não foi possível ficar dado uma agida intensa que nós temos agora de manhã inclusive lá no metro enfim para tudo eu te repetir uma parte agora deputado que eu vou ter que me retirar senão eu perco o avião de Pernambuco quero agradecer imensamente a presença de todos sobretudo pela qualidade do debate que você realizou aqui e peço desculpas pela indelicadeza porque realmente se eu não sair agora eu perco o avião muito obrigado Ok deputado Raul Bom Boa liagem deputado Raul daqui a pouco eu vou fazer o mesmo para o grande lote mas continuando deputado Estetano então primeiro para justificar porque vai ter um início da audiência não purificar em face exatamente de uma agenda com demandas muito importantes inclusive no campo da educação no que diz respeito a questão lá do ensino superior do nosso estado tivemos que acompanhar o professor Alimatea professor Luiz Cláudio uma audiência inclusive lá junto com o ministro Paim ministro adjunto o professor Paulo Espelo lá inclusive nos acompanhou e depois tínhamos uma outra agenda também com o ministro da ciência e tecnologia mas de forma muito breve quero aqui saudar pelo do trabalho que o senhor vem fazendo à frente do INEP digo isso com a clareza e com a responsabilidade não é nem de deputada é de professora ou seja o tão perfeito do trabalho que você e sua equipe tem feito à frente do INEP quer inclusive saudar o INEP pelas medidas recentemente anunciadas que vêm na direção de aperfeiçoar cada vez mais o ENEM o ENEM que nós temos que zerar por ele o ENEM que se constitui hoje no grande projeto de inclusão social no campo da educação desse país o ENEM que está se constituindo hoje no importante instrumento de democratizar o acesso ao ensino superior no nosso país e você e o senhor e sua equipe lá no INEP tem se dedicado e o resultado inclusive já começa a aparecer porque o que pese infelizmente algumas vozes isoladas não é o caso daqui torcer para que o ENEM dê contra para que o ENEM não dê certo mas graças a Deus o que está acontecendo é exatamente o contrário o ENEM vem cada dia mais sendo aperfeiçoado e esse é o objetivo que eu vou terminar deputado Estefano dessa audiência trazer a sugestão para melhorar para aperfeiçoar no mais aproveitar aqui o aumento para mais uma vez se conclamar esta casa e principalmente esta comissão de se engajar de abraçar com muita paixão a luta pela aprovação do PNE pelos 10% do PIB e pelos rotos da educação não adianta a gente achar que isso vai ser resolvido todo o governo com a base que dá a extinitação ao governo não foi assim não é assim não será assim não se liga o Congresso Nacional vai ser extremamente cobrado nas ruas no ano que vem se o Congresso Nacional não fizer a sua parte que é de concluir a aprovação do PNE e que é de ter a coragem de aprovar os royalties que é a educação para que a gente possa avançar aí com o plano nacional da educação com as metas que estão colocadas digo isso porque vou encerrar é esse o desejo aqui da nossa comissão e nós temos que portanto cada vez mais nos engajarmos nessa luta mas parabéns professor Luiz Claudio e minhas saudações dos demais integrantes aqui da mesa obrigado deputado eu vou ser o professor Luiz Claudio que as coisas estão boas mesmo não é só a oposição que está reconhecendo o trabalho do INEP até a base do governo do PT também que antes tinha sido bastante saudável do trabalho do INEP aqui parabéns obrigado deputado então concluindo eu queria objetivamente dizer o que nós modificamos esse ano além de todo o treinamento além de todo o controle do diálogo social o professor Francisco sabe eu pedi sem indicar nome ideologia eu pedi olha eu pedi a DAVE me indique quatro especialistas para trabalhar comigo diretamente na presidência hoje eu tenho especialistas eu não tomo decisão sem ouvi-los e muitas vezes sou vencido e convencido nas decisões para fazer as modificações eu tinha a minha posição o ministro Mercadano deu completa liberdade para isso nós fomos ouvir os especialistas das universidades brasileiras fizemos e fizemos as modificações esse é o caminho apontando claro o que nós queremos então fizemos duas modificações que já estão no edital publicado hoje no diário oficial da união aliás o ENEM 26 e 27 de outubro com as inscrições de 13 até 27 agora desse mês do mês de maio então nós chamamos todos os estudantes para já fazerem as suas inscrições nós fizemos deputado Stefano duas modificações essenciais primeiro essa porque não adianta eu falar assim olha num exame como esse eu tenho que ter objetivamente escrito no treinamento dos corretores e no edital qual a regra que vale se você me perguntasse se você acha aquela regra da senhora para tirar zero eu acho também mas não é assim que se faz nós tínhamos escrito que redação zero é somente aquela que fugisse completamente do tema que estava ali eu não posso fazer uma ditadura do que eu penso o que estava escrito era isso e eu reitero os corretores fizeram nas duas redações que foram para corretores distintos deram nota sim que era o que tinha que fazer agora nós entendemos que deveríamos modificar que nós e aí eu assumo eu não havia previsto isso corretamente estamos modificando colocando para agora pronto houve inserção agora se eu não poderia cobrar esses corretores nem do gestor da opção defini isso claramente então lá está escrito inserção que for deliberadamente desconexa com o tema é zero agora sim treinamento no modo de treinamento e é zero da mesma forma as relações nota mil o nosso compromisso com a norma padrão com a norma culta deixamos ainda mais evidente porque realmente tinha lá alguns critérios definidos por especialistas desse país não foi definido por um governo por uma ideologia não foi definido pelo presidente do INEP nem pelo ministro da educação por especialistas que está ali na matriz aí dizia o seguinte a nota mil tem que ter excelente domínio da norma padrão permitindo escassos desvios realmente eu falei olha não precisamos ser mais objetivos nisso vamos buscar uma objetividade maior reunimos com os especialistas ouvimos e colocamos ali quem ler o edital e eu peço que façam isso porque as críticas são extremamente bem vindas o que muitas vezes eu achava que o diálogo não prosperava quando a pessoa não tinha lido a redação e nem tinha lido o edital e aí depois vinha para um debate mas está falando de que o que ficou parecendo para o Brasil tinha redações ruins pessimamente escritas que tinha nota mil não teve teve redações que tinham erros aí é um bom debate então nós colocamos claramente agora olha para ter nota mil tem que justificar a excepcionalidade que tinha um erro tinha uma jovem por exemplo que colocou uma vírgula quando era ponto final mas o verso ela acerta tudo é uma redação nota mil ou não partindo do pressuposto daquela jovem de 16 anos que mostrou domínio da nova padrão da nova culta percebe? então isso tem que estar claro e nós estamos buscando deixar isso cada vez mais claro no edital apontando para a sociedade o que é que nós valorizamos e da mesma forma no treinamento rapidamente encerrando para os deputados Alci que fez uma pergunta nós fizemos um levantamento pela FGV na São Getúlio Vargas a média que se paga no Brasil por correção de redação é R$ 2,76 observamos todos os vestibulares todas as universidades observamos o processo de seleção R$ 2,76 nós vamos pagar R$ 3 porque nós estamos qualificando mais estamos exigindo mais e vamos fazer o pagamento de R$ 3 a questão da qualidade a deputada Dorinha que é uma grande parceira do Ministério da Educação ela é compromissada com a educação antes de qualquer partido eu quero agradecer a Dorinha por isso as contribuições que você tem dado ela aponta com a clareza do nosso problema o Brasil teve que fazer deputado Stéfano em um tempo que muitos fizeram em dois primeiro inclui depois vê qualidade nós estamos tendo que fazer isso um tempo só gente e a contribuição de diversos governos tem aí e esse é um desafio para todos nós nós estamos melhorando os indicadores de qualidade mas temos um compromisso e esse debate que a professora Dorinha a deputada Dorinha coloca para mim é o principal olha se eu ficar à frente do INEP por 5, 6, 10 anos fizer o ENEM não tiver problema algum mas nós não dialogarmos com o ensino médio eu vou me sentir um fracassado porque esse para mim é o grande objetivo nós não podemos ser o SAT norte-americano que olha somente para cima ele quer colocar em Harvard os melhores alunos para Harvard tem que fazer isso também mas nós temos que dialogar com o ensino médio então Dorinha nós estamos com um grande diálogo com o conceito se eu participo muito para que nós possamos aí tem sempre uma discussão que é boa é a avaliação que influencia o currículo ou é o currículo que influencia a avaliação deveria ser o contrário mas a gente sabe que no Brasil o currículo foi direcionado ou foi influenciado por duas universidades eram duas universidades que praticamente definiam o que se fazia nesse país agora está democratizado o ENEM pode servir como essa grande e tem que servir como essa contribuição ele precisa fazer essas coisas então esse é o grande caminho que nós temos para a gente avançar com excelência sobre as cotas não dá o deputado Raul Henrique já falou o que nós pensamos o deputado Estefan nós já falamos do guia da redação que mostra claramente as melhores redações nós publicamos ano passado o guia da redação e lá nós tínhamos as melhores redações como você pediu esse ano nós vamos fazer de novo colocando as melhores redações aprendizado você tem uma razão o nosso maior desafio no Brasil hoje é principalmente no ensino médio eu diria que nos anos iniciais do ensino fundamental né Dorinha a gente avançou muito nós estamos bem nós estamos aí se você pensar em termos de DEB e fazer uma comparação com o PISA enquanto os países avançados seriam seis nós estamos em cinco ao CDE então nós estamos muito bem estamos avançando temos desafios nos anos finais estamos caminhando bem mas no ensino médio é o grande desafio nosso os Estados tem feito um trabalho fantástico mas nós precisamos avançar aliás é um desafio do mundo inteiro o ensino médio tem questão de modelo também né Chico o nosso modelo é único nós temos que pensar no modelo que nós vamos ter para o ensino médio mas é um avanço que nós precisamos ter então acho que e hoje gente sabe o que é bom eu acho que qualquer debate sobre educação é ótimo eu não importo honestamente quando vem em redação é isso aquilo é excelente só queria dentro dessa questão do ensino médio falar uma coisa que o professor Claudio levantou é NAD essa foi interessante se eu só colocar para vocês como é que às vezes o debate não vem da forma que nós gostaríamos fragmentos de texto do Enad que seria ruim peraí mas o Enad está em correção ainda como é que eu vou saber que tem fragmentos de texto que é ruim que ele está sendo corrigido eu nem sei a nota dele eu tenho que ter dados mais concretos para me fazer uma discussão nós estamos falando de que que dados que eu estou falando o Enad não tem em redação mas tem texto tá bom primeiro eu não sei se aqueles textos de fato estão lá na base do Enad por diversas razões vou corrigir e se tiverem e se tiverem tido nota alta nós vamos verificar agora é um bom diálogo com as universidades nós precisamos fazer nós estamos fazendo esses estudos mas nós precisamos ter dados concretos falar assim o estudante da universidade brasileira está saindo escrevendo mal peraí que é deudado preciso ver onde é que está escrito isso onde é que nós estamos fazendo esse levantamento para nós termos um estudo bem definido sobre isso acho que por aqui em Serra eu queria mais uma vez agradecer e destacando aqui de novo e é com muita seriedade que faço isso porque por diversas vezes estive aqui essa casa sempre contribuiu com o avanço da educação tem feito isso a mídia tem dado uma contribuição importante o nosso compromisso é esse continuarmos avançando eu quero agradecer os parceiros dizer dessa disposição do Inad Zalcio eu só falei duas coisas que eu queria falar para você desculpe eu sei que você teve que ir com a correção da redação a prova nós fizemos pedi à Fundação Getúlio Vargas que fizesse para mim um levantamento de preço o que se paga médio no Brasil é R$ 2,76 onde se paga mais é Brasil exame de seleção é R$ 2,98 então nós estamos hoje nós passamos para R$ 3 eu já tinha aumentado quando eu entrei era R$ 1,65 nós passamos para R$ 2,35 o número é esse agora eu passei para R$ 3 por quê? porque eu preciso qualificar eu preciso reconhecer o trabalho desses professores e além disso ampliando muito o treinamento então eu queria mais uma vez Estéfano isso não me fala a memória naquele questionamento que eu fiz que recebi a resposta do INEP eu não sei como é que ficou mas pela informação são 50 provas de corredorção por dia o que dá considerando 6 horas agora eu acho que naquele outro cálculo que eu fiz a não ser que mudou isso tinha dado realmente um número muito era muito mais relação para um tempo muito menor o que nós fizemos? isso aí você mudou e com relação aquela questão você respondeu a questão da certificação que me preocupa demais isso aí muito qualificaram os seus posicionamentos aliás aquele posicionamento seu me ajudou a repetir sobre isso por isso que esse diálogo é importante veja só nós aumentamos o número de corretores nós aumentamos 30% o número de corretores exatamente para que não tivesse a pressão qualificamos mais então nós ficamos mais corretores hoje nós temos a média no Brasil de correção de texto é 2,5 minutos mais ou menos por texto nós estamos mais ou menos dentro dessa média não há pressão hoje o corretor recebe 50 um pacote com 50 e ele tem aquele tempo para fazer a correção ele não tem pressão porque se você fizer as contas é fácil nós temos 35 dias que é tempo suficiente a questão é do treinamento que nós temos que fazer só fazer as contas porque desses 9 milhões de redação tem algumas que são em branco não tem 7 linhas então a correção é até mais ágil mas todas são corrigidas porque tem que verificar não tem 7 linhas por isso tudo mais então o tempo é o que se faz no Brasil nós estamos fazendo uma dimensão maior eu tenho a convicção que com o expertise das universidades brasileiras das instituições públicas e das privadas de boa qualidade e dos profissionais nós podemos fazer isso bem é um desafio mas que vale a pena então a gente reduziu muito esse tempo tanto é que eu te disse que era 100 nós passamos para 50 que vai para cada corretor não é isso era 100 o envelope passando com 50 e o tempo é menor e o preço estamos aumentando e o importante aumentando a qualificação então mais uma vez agradecer essa é uma preocupação que eu tive logo que eu assumi tem a mesma preocupação sua a nossa equipe técnica tem essa preocupação e aí sendo muito claro tecnicamente é porque nós fazemos uma prova que seleciona e certifica o que nós temos que fazer no sistema para sermos inclusivos porque nós temos uma dívida para trás que nós precisamos certificar com qualidade 450 pontos não é fácil de tirar dentro com todas elas e mais a redação você tem um limite de 18 anos para o jovem fazer isso e ele vai fazer essa prova o número tem sido era 400 nós achamos tecnicamente que precisávamos aumentar e ainda temos que estar repensando esse processo eu acho que é um caminho natural pode ser dentro de algum tempo nós temos uma própria certificação agora para fazer o que você está fazendo o que nós temos hoje nós temos itens que permitem precisamos ter mesmo item que sejam que ele tem um poder de fazer essa separação em cima mas também aqui para os estudantes então nós estamos aprimorando muito a nossa construção de itens graças a participação das nossas instituições ano passado nós tivemos um laboratório de produção de itens excelente então nós tivemos uma prova com uma boa qualidade e estamos aprimorando enquanto nós tivemos esse modelo para resolver a questão da certificação e você está perfeito nisso eu preciso ter bons itens que eu tenho aqui na parte inferior ou na parte superior ou na parte mediana mas é um desafio para a gente eu acho até que pode ser um processo de um determinado momento nós temos que separar a certificação a gente aplica outra prova mas é um processo senhor presidente eu sei que o tempo já está assim mas eu só queria uma última colocação foi dita essa questão da qualidade da redação dois mil e tantos eu não fiquei bem não soube exatamente o critério se os mil da redação anota mil pontos ao máximo se o parâmetro foi realmente a excelência ou se foi porque veja bem pelo menos a última pesquisa que eu vi em termos de matemática a informação tipo foi isso apenas 10% dos alunos terminam o terceiro ano do ensino médio conseguem aprender matemática o desejável o português não estava longe disso e aí eu não sei se essa redação explica exatamente essa avaliação que foi feita com relação a língua portuguesa nessas provas nessas avaliações que foram feitas se considerar mil excelência aí realmente talvez não seja diferente se considerar mil aquele que que foi o melhor mas não foi o excelente aí muda a avaliação né de 900 a mil nós tivemos 1,1% ou seja mesmo se você pegar que pudesse trabalhar por faixa 900 a mil realmente foi cobrada excelência das redações nota mil isso que eu disse porque quando apareceu na imprensa a redação ficou parecendo que redações ruins tiveram nota mil quem lia as redações e quem leu sabe que não são redações ruins agora o debate é esse tinha esse erro e aí pode ser 990 999 980 porque é possível dar 980 não precisa ser de 40 40 se eu tiver a média pode ser 980 esse é um bom debate mas eu te garanto que nós estamos e vamos continuar cada vez mais apontando a excelência tem que ser excelente né e esse número reduzido mostra isso né então eu acho que é cada vez mais importante nós fazermos esse apontamento para a sociedade para os nossos estudantes e para o diálogo com o ensino médio então representa isso nós estamos fazendo um belíssimo estudo também que é importante depois até compartilhar com os colegas você faz a correlação da nota da redação com a nota de língua portuguesa e suas tecnologias que isso é importantíssimo nós estamos fazendo isso para ver quer dizer tem uma série de discutos que nós estamos fazendo no processo para a gente aprimorar cada vez mais bom antes de encerrar os trabalhos agradecemos a presença de todos os senhores em especial aos senhores deputados 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 e também convocar reunião ordinária de audiência pública terça-feira dia 14 de maio às 14h30 no plenário 10 da Neste 2 para a audiência pública da implementação da lei 10 639 de 2003 que altera diretriz e base da educação para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira atendendo ao requerimento número 24B da deputada Yara Bernardi aprovada em 17 de outubro Bernardi reunião ordinária deliberativa quarta-feira de 15 de maio às 10h no plenário 10 para tratar dos assuntos constantes da pauta agradecemos ao José Francisco Soares Chico Soares aqui na intimidade ao Luiz Cláudio Costa a Gisele Andrade ao Cláudio César Henrique ao Orbezina Ribeiro e o Ossimar que não está aqui o presidente agradeço ao presidente de todos está encerrada essa reunião obrigado